Na área da vigésima legislatura, solicito aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a radioterapia e a radiocirurgia no Estado de Minas Gerais. Vamos passar, portanto, como não temos coro para deliberações e votação de requerimentos, passaremos já nesse momento a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. e convido para tomar assento à mesa, já agradecendo a presença de todos, convidados e convidadas, e deputado grego da Fundação, também aqui conosco, já agradecendo a presença e sempre a atuação em defesa dos pacientes oncológicos. Convido aqui, já presente, Lorena Lima, gerente de Oncologia da Santa Casa de Belo Horizonte, representando o doutor Otto Augusto de Lima, provedor da Santa Casa de Belo Horizonte. Muito obrigado, Lorena, fique à vontade. Convido a Annelise Silva Filó de Lima, supervisora do setor de radioterapia do Hospital do Câncer de Muriaé, representando Carlos Alberto Campos de Carvalho, presidente do Hospital do Câncer de Muriaé. Convido Marcos Simões Castilho, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Muito obrigado, Marcos, que vai trazer informações aqui muito importantes acerca da radioterapia no Brasil e em Minas Gerais. À medida que algum convidado chega aqui à nossa reunião, nós chamaremos. Então, quero fazer algumas considerações iniciais. Para depois a gente adentrar ao tema e passar a palavra aos convidados. Essa discussão é muito importante. A nossa comissão de enfrentamento ao câncer. Sempre agradeço o nosso presidente Itadeu, que acatou o meu requerimento para a criação dessa comissão, da qual eu sou presidente. Agradeço o deputado grego da fundação aqui conosco e demais membros dessa comissão. Nós estamos, inclusive, deputado grego, acompanhando as discussões que já foram realizadas na primeira comissão de combate ao câncer do Brasil, que é uma comissão inédita, que já existe na Câmara Federal, foi criada pelo deputado Elton Prado, que é o presidente daquela comissão, que já realizou muitos debates, entre eles, exatamente a discussão que nós faremos aqui acerca da radioterapia e radicirurgia. é uma questão importante. Nós temos dados que realmente são alarmantes, são alarmantes, porque as previsões é de que nós teremos um aumento da incidência do câncer nos próximos 10 anos de cerca de 50%. Essa é a expectativa. Isso tem a ver com uma série de fatores, entre eles, uma questão que é demográfica. A população brasileira não é mais uma população jovem como de algumas décadas atrás. Então, é uma população mais velha e essa pirâmide está se invertendo. Então, isso é um fator importantíssimo, entre outros, que explica essa grande expectativa de aumento da incidência de câncer na população brasileira. câncer de próstata, por exemplo, que é o que mais atinge os homens. Os especialistas sempre falam que já é uma predisposição do homem, dado alguns fatores, mas o mais importante entre eles é a hipropriedade. Então, é alarmante, sim, essa situação, porque se hoje nós não temos a estrutura adequada para fazer o tratamento, se faltam equipamentos, se faltam acesso à radioterapia no Brasil, se nós temos equipamentos obsoletos. Infelizmente, temos equipamentos ainda sendo utilizados com bomba de cobalto, que já é tecnologia ultrapassada, mas ainda vem sendo utilizada no Brasil, já abandonada em muitos países pelo mundo. Nós já temos hoje, Marcos, equipamentos de alta precisão, de alta tecnologia, capazes de fazer, inclusive, radiocirurgia. A exemplo do que nós instalamos lá no Hospital do Câncer, no setor de Oncologia do Hospital do Câncer da UFO, Universidade Federal de Berlândia, através de uma emenda parlamentar do deputado Wellington Prado, um equipamento moderno, são poucos como esse no país, parece que temos apenas em São Paulo. Ele não só faz a radioterapia, com alta precisão, mas também como faz a radicirurgia, naqueles casos que são impraticáveis em uma cirurgia convencional, como o câncer, por exemplo, de cabeça, de pescoço, e diminui as sessões. Isso gera uma série de questões. Por exemplo, quando você diminui as sessões, as quais são submetidas ao paciente, você consegue tratar muito mais pacientes, porque ele deixa de receber 30, 40 sessões de radioterapia, e ele faz 3, 4, 5. Então, a máquina pode trabalhar muito mais e atender muito mais pacientes, sem falar na eficiência do tratamento, porque um equipamento obsoleto, ele também vai afetar órgãos sadios e tecidos sadios. Então, ninguém quer ser tratado em uma máquina que está ultrapassada. Isso vai gerar uma série de sequelas, de efeitos colaterais. Então, a nossa questão aqui é discutir qual é a situação da radioterapia e radicirurgia em Minas Gerais, onde estão essas máquinas, como elas estão distribuídas, se elas são, se são equipamentos de tecnologia avançada, se são equipamentos antigos, como anda a manutenção desses equipamentos, qual o acesso, qual a distância que os pacientes têm que percorrer para conseguir ter acesso a esse equipamento e ao tratamento, que, no caso da radioterapia, é cerca de 70% dos pacientes que são submetidos, é o primeiro procedimento que se faz ali em muitos e muitos casos. E lembrando que, nos próximos três anos, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele prevê 704 mil novos casos da doença no Brasil. 704 mil novos casos para cada ano, 2023 a 2025. Então, são 2,1 milhões em três anos. Lembrando que 75% dos pacientes dependem exclusivamente do SUS. Então, teremos 74 mil novos casos de câncer de mama, 72 mil de próstata, 46 mil de cólon e reto, 32 mil de pulmão, 21 mil de estômago, sem falar nos casos que já estão em tratamento. Como eu disse aqui, a radioterapia é usada em 70% dos tratamentos, não é contra o câncer, e não ter acesso é um problema gravíssimo. Só alguns dados aqui para resumir. A importância da radioterapia nos tratamentos, ela representou apenas 20% dos gastos de oncologia do SUS em 2020, 555 milhões, sendo que os gastos totais com oncologia foram de apenas 2,5 bilhões. Então, é preciso de muitos investimentos. E existe uma estimativa, em 2022, que mais de 120 mil pessoas não tiveram acesso à radioterapia. 125 mil não tiveram acesso. E que, nos últimos anos, a falta de acesso à radioterapia pode ter sido a causa direta de 110 mil mortes por câncer. 110 mil mortes por câncer. É o segundo fator de morte no Brasil, é o câncer. Nos próximos anos, mais ou menos daqui a seis anos, estima-se que será o primeiro. Em cerca de 100 municípios de Minas Gerais, já é a primeira causa da morte o câncer. Estivemos em Uberaba, realizando um diagnóstico, junto com o deputado Belton Prado, que está visitando os hospitais do câncer, levantando esse diagnóstico para colher subsídios para a Política Nacional de Combate ao Câncer, que foi aprovada na Câmara Federal, se encontra no Senado. Esse diagnóstico é importante. Uberaba, por exemplo, é uma cidade onde a primeira causa morta já é o câncer. São 100 municípios mineiros que a primeira causa é o câncer. E uma grande parte poderia ser evitada com o diagnóstico precoce, com acesso ao tratamento, que, infelizmente, é um problema em Minas Gerais. Então, estamos aqui utilizando, deputado Grego, todos os espaços que nós temos, e agora essa comissão também, além da comissão em Brasília, para que nós façamos esse alerta. É melhor prevenir do que remediar. Em 10 anos, nós teremos o dobro de casos. Se a nossa estrutura já não está atendendo adequadamente hoje, imagina daqui a 10 anos. Então, a questão é muito grave. O Brasil tem que se preparar para isso. Não só com equipamentos, com formação de profissionais, com inserção da oncologia na formação dos médicos, que é uma coisa fundamental também. Enfim, eu não vou falar de todas as questões aqui, para que nós possamos passar os convidados. E nós tivemos aqui agora a chegada da Luísa, Luísa da Silva Miranda, coordenadora de alta complexidade, secretaria estadual de saúde, representando o Fábio Baqueretti, secretário estadual de saúde. A Luísa já está aqui conosco. Pode vir a Luísa. Muito obrigado, Luísa. Quero chamar também o Lucas Ribeiro Marques Campos de Oliveira, vice-presidente da Associação Beneficente, doutor Paulo Borges, representando o Marco Antônio Nássio de Carvalho, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Muito obrigado, Lucas. Fique à vontade. E, antes de passar aos convidados, eu quero ouvir as considerações iniciais do deputado grego da Fundação. Com a palavra, deputado grego. Bom dia a todos e a todas que se fazem presentes. Cumprimento o nosso presidente, deputado Welton Prado. Registro e cumprimento a senhora Luísa da Silva Miranda, que compõe a mesa. Também a senhora Lorena Lima, o senhor Lucas Ribeiro Marques Campos de Oliveira, a senhora Ana Elize Silva Filó de Lima, e o senhor Marcos Simões Castilho, na presença destes. E, em nome dos mesmos, eu cumprimento os demais. E quem também nos acompanha através das redes sociais, da TV Assembleia, no YouTube. O meu nome grego da Fundação vem do fato de eu fazer um trabalho voluntário na Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer de Muriáé. Trabalho esse iniciado há algum tempo e motivado pela perda da minha saudosa mãe para o câncer. A partir daí, comecei um trabalho. E, lá na Fundação Cristiano Varela, desempenho, esse trabalho voluntário, sem remuneração, sem nenhum vínculo empregatício, no setor de humanização, que tem como uma de suas prerrogativas o zelo e o controle da qualidade do atendimento da nossa instituição. Fundação Cristiano Varela, na cidade de Muriáé, hoje tem praticamente 1.400 colaboradores, atendendo quase 200 municípios, com uma abrangência que atinge 3 milhões de mineiros e mineiras sob a nossa responsabilidade. O tema proposto para essa audiência, ele é de suma importância. Primeiro, porque os tratamentos em radioterapia vêm cada vez mais sendo utilizados e vêm cada vez mais utilizando altas tecnologias para a realização de exames mais eficientes e mais seguros. No entanto, é importante a gente trazer a discussão que os aparelhos com altíssima tecnologia, sem dúvida alguma, oferecem melhor qualidade, porém, eles também geram maior custo de manutenção, impactando ainda mais as contas e os caixas das instituições. E nós precisamos de um olhar diferenciado, senão a gente vai, de uma maneira ainda que indireta, estimular o uso de aparelhos obsoletos porque as suas manutenções e o seu custeio é menor, deputado, o Hélito. As tabelas SUS não prevêem, não ofertam a possibilidade de pagamentos diferenciados conforme a modalidade do tratamento aplicado. E esse é um fator que impacta demais o fluxo de caixa, a saúde financeira das instituições que prestam serviço para os pacientes oncológicos. E nós precisamos com urgência, com sensibilidade, darmos uma tabela, oferecermos uma tabela diferenciada para o custeio, manutenção desses tratamentos que também são diferenciados. a Annelise que veio representar o presidente da Fundação Cristiano Varela, ela vai expor para vocês um pouco do trabalho da instituição no momento da fala dela e abordar com mais profundidade esse tema. tenho certeza que não é apenas uma situação isolada de uma instituição, mas que permeia todo o atendimento oncológico custeado pelo SUS. São observações que eu gostaria de trazer que eu acredito que são muito pertinentes, urgentes dentro dessa discussão da radioterapia que é o pano e o principal tema que vamos debater hoje. Obrigado pela atenção de todos, uma boa audiência e parabéns, presidente, pela propositura, porque quem tem câncer tem pressa. Obrigado, Grego da Fundação, sempre presente e atuante conosco nessa luta. E para anortear aqui a discussão, eu vou chamar o Marco Simões Castilho, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, para que ele possa fazer suas considerações. Eu acompanhei a sua intervenção na audiência pública lá da Comissão de Combate ao Câncer em Brasília, e você trouxe informações importantes acerca da situação da radioterapia no Brasil. E eu sei que você tem alguns dados de Minas Gerais. e, como a gente sabe, Minas Gerais é um grande estado, com grande extensão territorial, e ele acompanha mais ou menos esses vazios assistenciais que temos no Brasil, temos em Minas também, as discrepâncias. 853 municípios, a imensa maioria não tem, evidentemente, um atendimento oncológico, e as pessoas recorrem a algumas cidades polos ou região metropolitana e alguns centros para que tenham acesso. E é importante que as pessoas tenham acesso, como o assunto aqui é a radioterapia, tenham acesso às instituições e hospitais que possuem o equipamento. Qual a situação desses equipamentos? Eles são atualizados, são equipamentos antigos, quantos pacientes por máquina, ou seja, esse diagnóstico é importante porque o Estado tem que se preparar para fazer o atendimento. Pessoas estão perdendo a vida por falta de acesso, porque tem tratamento, tem altos índices de cura, se tiver prevenção, diagnóstico precoce, todas as questões que a gente sempre insiste em falar aqui, como câncer de próstata, por exemplo, como câncer de mama, que mais afeta as mulheres. Enfim, então, deixo a palavra aqui ao Marco Simões para que ele inicie essa discussão e depois a gente vai chamando os demais convidados. Obrigado, Marcos. A palavra é sua. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, deputado Elismar Prado, deputado Ioannes Grego. Fico feliz de que essa comissão exista, porque sem ela a gente não vai conseguir evoluir, melhorar no Estado. Então, sou daqui de Minas Gerais, sou presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, mas sou daqui de Minas Gerais, então, eu conheço muito bem a situação do Estado e eu acho que eu tenho condições de opinar em pontos importantes para a gente conseguir evoluir. Primeiro, como uma breve introdução, como o deputado Elismar colocou, a radioterapia é um tratamento fundamental no combate ao câncer. A radioterapia é utilizada em 70% dos pacientes que têm câncer em algum momento do tratamento. E o paciente que ele não tem acesso à radioterapia, e a radioterapia, quando ela é utilizada, 85% das vezes a intenção é curativa. Eu não estou dizendo que a gente cura todo mundo, mas a gente tenta curar o paciente e em 15% das vezes a intenção é paliativa, que é melhorar sintoma e, portanto, dar dignidade de vida e qualidade de vida para o paciente. Mas, sabendo que 85% das vezes a intenção é curativa, se o paciente não tem acesso à radioterapia, ele vai acabar não recebendo o melhor tratamento, o seu câncer tem uma grande chance de não ser curado e esse paciente ele vai consumir recurso público e sofrimento familiar em outro tipo, em outra modalidade de tratamento, em outro tipo de tratamento. Como o senhor bem colocou, a gente, hoje em dia, no Brasil, gasta 550 milhões com radioterapia e o dado de 2,5 bilhões que o senhor colocou é simplesmente com tratamento de quimioterapia. Então, o paciente que não tem acesso à radioterapia, a doença vai progredir, ele não vai se curar, a família vai sofrer, nós vamos ter uma perda enorme para a sociedade brasileira de tempo, de capacidade de trabalho do próprio paciente e da família e vamos gastar cinco vezes mais com quimioterapia. Então, a radioterapia bem realizada, com equipamentos modernos, ninguém em sã consciência gostaria de ser tratado com uma técnica obsoleta, com equipamento que não entrega a mesma qualidade, isso é muito óbvio, não precisa nem ser dito, mas é bom ser dito para ficar registrado, que o equipamento não basta ele existir, ele também precisa estar em plenas condições de funcionamento e entregar o melhor tratamento possível. Como o deputado Grego colocou, na radioterapia nacional, hoje em dia, a tabela do SUS, que é a responsável principal pelo reembolso dos tratamentos para as instituições, essa tabela, ela é exatamente a mesma desde 2010. Então, há 13 anos, o valor reembolsado por um tratamento de radioterapia é exatamente o mesmo. Para a gente ter uma noção, 13 anos atrás, em 2010, o dólar estava a 1,70. Os equipamentos de radioterapia não são nacionais, são importados, a manutenção é toda feita com peças importadas, portanto, a manutenção dos equipamentos de radioterapia está atrelada ao dólar, infelizmente. E esse dólar de 1,70 em 2010, hoje nós estamos com o dólar na casa de 5. Então, só na manutenção dos equipamentos, a gente teve 300% de inflação. Com relação ao pessoal necessário para tocar o serviço de radioterapia. Nesses 13 anos, várias normas entraram em funcionamento também no Brasil. Então, a gente precisa de mais pessoas para realizar os tratamentos do que a gente precisava em 2010. A Anvisa, ela veio simplesmente e estabeleceu que você precisa de dois técnicos de radioterapia ao mesmo tempo para aplicar o tratamento. Antigamente, você precisava somente um. Você precisa agora de médico e físico em quantitativo maior para fazer os tratamentos. você precisa dos médicos e físicos acompanhando o início do tratamento. Então, houve uma necessidade de aumento de pessoal. Essas pessoas também são funcionários do serviço de radioterapia. Esse serviço precisa, um equipamento de radioterapia precisa em torno de 30 pessoas para o seu funcionamento. Então, nós não estamos falando de um médico e um equipamento de radioterapia. Nós estamos falando de 30 pessoas para um equipamento de radioterapia para trabalhar nesse equipamento. Óbvio que, nesses 13 anos, houve dissídios e aumento do custo de pessoal. Portanto, o que a gente vê de efeito prático no momento é que nenhum serviço de radioterapia investe mais em radioterapia, na atualização dos equipamentos, como disse o deputado grego. Então, nós estamos passando por uma situação de sucateamento da radioterapia nacional. é óbvio que a gente precisa de doação de equipamentos, sem a participação do governo nesse mercado, é impossível que isso seja sustentável, mas também é necessário a sustentabilidade dos equipamentos de radioterapia. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas só para ilustrar o que eu estou dizendo, se alguém quiser me dar uma Ferrari e me disser assim, você fica com ela e é obrigado a pagar a manutenção dela, eu vou agradecer, eu não quero, a gente tem aí um custo enorme com um equipamento muito caro, com um carro muito caro e eu não tenho condições de sustentar esse custo. Então, nós estamos chegando num momento em que receber um equipamento de radioterapia pode ser, às vezes, até ruim do ponto de vista sustentável de uma instituição. Então, nós estamos num momento emergencial. São Paulo, vou só dar um último exemplo para deixar todo mundo participar da discussão, mas São Paulo recentemente optou como governo de Estado por complementar os tratamentos. Então, essa notícia foi amplamente divulgada no país. A tabela SUS não é mais sustentável para as instituições em vários departamentos e, se a gente for considerar que Minas Gerais, deputado grego, Minas Gerais tem 10% da população do país e a gente gasta no país 500 milhões com radioterapia, a gente deve gastar 50 milhões com radioterapia em Minas Gerais, aproximadamente. Se a gente contribuir, como São Paulo faz, como Estado, com 50 milhões a gente resolve o problema, com 50 milhões por ano, a gente resolve o problema da radioterapia no Estado. Acabam-se os problemas, a gente dobra a tabela do SUS, que está congelada há 13 anos, e a gente acaba com os problemas, as instituições serão sustentáveis do ponto de vista da radioterapia, irão investir na atualização dos equipamentos e fornecer um tratamento para a população que é digno, um tratamento atualizado, capaz de oferecer a maior chance de cura possível. Vou passar a palavra e estou, obviamente, à disposição para a gente discutir mais assuntos. Obrigado. Obrigado, Marcos. Fique à vontade para intervir. Você colocou questões importantes. O equipamento de alta tecnologia de fato é caro, manutenção é cara, mas nosso papel aqui é fazer a provocação e a nossa intenção é que o Estado brasileiro faça a manutenção desse equipamento e disponibilize o melhor tratamento possível aos pacientes. Porque, afinal de contas, a vida não tem preço. e eu queria que o meu sonho era estar discutindo aqui o tratamento mais avançado de radioterapia, que é, que é aplicado em alguns casos, não em todos, que é a radioterapia por feixe de prótons, que não existe no Brasil, que é a mais avançada. Você podia falar um pouquinho disso? Claro. Realmente, o tratamento de prótons não existe no Brasil. Na verdade, você tem poucos aparelhos no hemisfério sul. Nos Estados Unidos, você tem em torno de 70, 80 equipamentos de prótons, na Europa é o mesmo quantitativo. No Reino Unido, houve uma experiência interessante, o Reino Unido determinou que um médico radioterapeuta do Estado iria avaliar os pacientes que tivessem indicação de prótons e, se o médico do Estado indicasse o tratamento com prótons, o paciente receberia o tratamento nos Estados Unidos. Depois de um ano, o Reino Unido optou por comprar dois equipamentos de prótons. Então, ficaria mais barato comprar dois equipamentos de prótons do que bancar o tratamento fora quando necessário. 100% das crianças que precisam de tratamento de radioterapia deveriam receber o tratamento com prótons. O filho de qualquer um de nós aqui, se fosse preciso de radioterapia, nós faríamos o maior esforço possível para que recebesse o tratamento com prótons. Então, certamente, a gente está muito atrasado no país em não ter um equipamento desse nível. Não é um projeto absurdamente caro. A gente tem aí recursos de indenizações, por exemplo, da questão de Brumadinho, que poderiam ser utilizados em um projeto de prótons. Minas Gerais poderia sair na frente por ter esse recurso em caixa e essa possibilidade. seria referência para o país inteiro. Eu tenho certeza que se Minas Gerais colocam prótons, a gente colocaria possivelmente no país mais uns três ou quatro em outros estados. Então, oportunidades que a gente tem poderia estar trabalhando e melhorando a saúde da população. Muito bem. Nós vamos perseguir esse sonho, porque, inclusive, o deputado Elton Prado já levantou uma discussão e tramita na Câmara Federal um projeto da autoria dele, que é a criação do Fundo Nacional de Combate ao Câncer, para que você tenha uma rúbrica específica no orçamento da União e que a gente tenha recursos suficientes e necessários para fazer realmente um grande investimento no aparelhamento do Brasil todo e, para começar a instalar, por exemplo, no Brasil, iniciar o tratamento de câncer por prótons. E a ideia do Fundo Nacional de Combate ao Câncer é justamente utilizar recursos aprendidos do crime organizado, bitcoins, então, um volume muito grande de recursos e isso poderia solucionar o problema de fonte de receita para que a gente tenha recursos importantes para o combate ao câncer no Brasil. Acho que o Estado brasileiro precisa se preparar para isso, tem que ter orçamento. como eu disse aqui, é o nosso papel. Imagina só, você citou o exemplo de uma criança, o pai não quer nem saber, a mãe, ele vende tudo que tem, a casa fica sem nada para poder salvar a vida de um filho. Mas tem pessoas que não dispõem de recursos de nenhuma condição. Ele depende do Estado e depende 100% do SUS, a imensa maioria da população. Nós discutimos aqui há pouco tempo a questão da política nacional da oncologia pediátrica, porque o câncer na criança é totalmente diferente do câncer no adulto, ele se desenvolve de uma maneira extremamente rápida e a atenção tem que ser muito rápida, em muitos casos você não pode esperar um mês para fazer um diagnóstico, ele já não vai ser precoce mais. A criança responde muito bem ao tratamento, até mais com o adulto, mas tem que ter um atendimento extremamente rápido. Infelizmente, em Minas Gerais, cerca apenas 30% das crianças são tratadas com o protocolo correto. Em hospitais que têm oncopediatria, como é o caso da Santa Casa, que é referência no mundo, referência no mundo, como um exemplo a se seguir em oncologia pediátrica. Então, esse é o nosso sonho. Equipamentos avançados, só um exemplo aqui, eu falei do equipamento que nós colocamos lá no Hospital do Câncer de Uberlândia. O primeiro paciente que realizou o tratamento, estavam previstas se fosse a radioterapia convencional, estava previsto, planejado, 37 aplicações. Ele fez cinco sessões apenas, deixou de fazer 37, fez apenas cinco, com duração média de sete minutos cada. Sete minutos cada, imagina só. Então, o custo, o equipamento é caro, a manutenção é cara, mas, ao mesmo tempo, um equipamento de alta tecnologia consegue tratar muita gente. ele consegue, do que o equipamento convencional, onde você tem que submeter a pessoa a dezenas e dezenas de sessões, onde você tem menos eficiência no tratamento, porque, infelizmente, esse tratamento convencional, o fiat radiação atravessa, diferente dos prótons, que ele vai exatamente no ponto e fica. E o convencional, ele atravessa a pessoa, atinge órgãos adjacentes, atinge tecidos saudáveis, e a pessoa, muitas vezes, fica sequelada. O senhor está corretíssimo, só pela descrição, eu sei que é um tratamento de próstata, é exatamente isso. Para realizar o tratamento em menos aplicações, você precisa ter um equipamento com tecnologia, um equipamento mais atualizado, porque você precisa ter certeza que vai aplicar o tratamento no local correto para aplicar uma dose muito maior por dia. Então, coberto de razão é exatamente isso, e a questão do prótons é um equipamento que, a princípio, ele não tem a necessidade de tratar todas as doenças, mas, certamente, 100% das crianças deveriam ser tratadas com prótons, e várias outras situações em adultos também. Então, tumores recidivados, tumores que estão em regiões difíceis, de difícil tratamento, ou que podem causar muitos efeitos colaterais, por exemplo, tumores de fígado, de pâncreas, tumores que estão na base do crânio, todos estes seriam beneficiados se a gente tivesse acesso ao tratamento com prótons, que não é uma realidade no Brasil hoje, como eu disse. E o Reino Unido, com uma população do tamanho de Minas Gerais, país de medicina socializada, optou por colocar dois equipamentos de prótons no país para tratar a população. É isso, só vou concluir uma ideia para a gente passar à frente, porque esse exemplo serve para pensar o Estado como um todo. Nós colocamos lá um aparelho de alta tecnologia no Hospital do Câncer em Uberlândia, e tem um outro aparelho antigo, que já se encontra totalmente obsoleto, inclusive, já tem uma carta desde 2019, confirmando a obsolescência, e não há sequer mais assistência local, remota ou de suporte técnico. Nenhum fornecimento de peças, reposição, nenhuma atualização de software, hardware, nenhuma garantia de compatibilidade com informações de oncologia e o lançamento de software de planejamento e tratamento desde 2020. Situação que coloca em risco a vida dos pacientes. Inclusive, o deputado Elton Prado já discutiu a solicitação substituição, remanejamento do aparelho, como o Ministério da Saúde esteve reunido com a ministra, Nísia, porque o HCU, o setor de oncologia, é a única referência para toda aquela região, a macro região Triângulo Norte, que reúne 28 municípios. Então, muitos aparelhos obsoletos também estão pelo Estado e, muitas vezes, você não tem condição nem de fazer a manutenção. só para colocar esse dado e já passar aqui adiante, nós ouviremos agora a Lorena Lima, gerente de oncologia da Santa Casa de BH, pode ser? Você puxa aí. 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 Eu vou pedir a vocês para passar, pode ser? Bom dia a todos. Meu nome é Lorena, é um prazer estar aqui com vocês hoje, representando a Provedoria da Santa Casa, a Diretoria e todo o Corpo Clínico Oncológico. Vocês me ouvem bem? Está ruim aqui? Cumprimento a todos na mesa em nome do presidente da Comissão Extraordinária, do deputado Elismar Prado. Mais uma vez, estamos aqui para discutir uma pauta importante em relação à política nacional de oncologia e um tema relevante que é a radioterapia. Pode passar, por gentileza? Nós começamos dizendo que a Santa Casa, isso já não é novidade, principalmente para o deputado, que é um grande apoiador do nosso serviço, é um CACOM. Hoje, nós somos o CACOM mais completo de Minas Gerais. Temos serviços de oncologia pediátrica e hematologia. Pode passar, por gentileza. Nós temos buscado, ao longo dos anos, alianças nacionais e internacionais, principalmente com foco em oncologia pediátrica, que é uma grande dor que nós temos. Pode voltar? E, hoje, nós temos uma aliança internacional com o Hospital Norte-Americano San Jude, vem trazendo várias ferramentas importantes e vem melhorando o nosso serviço, uma delas é o Profile. E nós temos uma aliança com o Hospital de Amor, que é o Hospital de Barretos, conhecido por muitos, que é a Aliança Marte. Ambos vêm nos trazendo possibilidades científicas de melhoria e de entrega de saúde de ponta de fato para aqueles pacientes que nós assistimos. Só uns dados do nosso serviço para que todos saibam, muitos já conhecem isso. Nós fomos o primeiro hospital em Minas em relação ao tratamento oncológico em paciente hospitalizado. Hoje, a Santa Casa possui quatro unidades oncológicas específicas para o cuidado do paciente oncológico, sendo uma unidade para tumores sólidos, uma unidade para onquematologia, uma unidade dedicada à oncologia pediátrica e uma unidade dedicada à terapia antineoplásica hospitalar. Nós possuímos ao todo cerca de 80 leitos dedicados para esse paciente. Nós somos o primeiro hospital em sessões de quimioterapia em pacientes pediátricos em Minas. Somos o único CACOM que realiza a TBI, que é um tipo de radioterapia muito utilizada para comissionamento de transplante. em adulto e criança em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte. Somos o hospital que mais realizou sessões de radioterapia em criança em Minas e somos o principal hospital em cirurgia oncológica em Minas Gerais pediátrica. Somos referência em transplante e isso é importante de ser falado que nós somos referência para transplante medula óssea no estado. Somos qualificados como nível A no programa de qualidade no processo de doação e transplante, que é o qualidote do Ministério da Saúde e somos o maior hospital transplantador de Minas. E isso só possível porque nós temos o serviço de radioterapia que faz essa modalidade que é a radioterapia corporal total. Alguns dados do nosso Instituto de Oncologia, esses dados são de 2020, nós realizamos mais de 74 mil consultas, isso em todas as especialidades oncológicas, então, radiooncologia, oncologia clínica, onquematologia, oncologia pediátrica e todas as especialidades cirúrgicas, oncológicas, realizamos mais de 27 mil sessões de quimioterapia e mais de 23 mil sessões de radioterapia. E aqui a gente traz uma observação importante, que mais para frente nós vamos falar disso, que é a radioterapia com sedação, que as crianças precisam ser sedadas para que nós consigamos fazer a radioterapia desse paciente. Nós trouxemos um comparativo de crescimento que vai de encontro com a fala do doutor Marcos e do deputado, que é o crescimento esperado para a oncologia, que é um crescimento exponencial. Em 2019, a Santa Casa começou a se organizar e estruturou a linha de cuidados oncológicas, colocamos debaixo da mesma linha todos os serviços eletivos e hospitalares para garantir acesso e segmento desse paciente. Em 2020, nós fizemos a nossa primeira ampliação, o instituto, ele funcionava em um único andar, hoje nós temos um prédio de cinco andares. Em 2021, foi possível inaugurar o Instituto de Oncologia diante do apoio do deputado Elismar Prado e o Elton Prato, que destinaram emendas que fizeram com que fosse possível a construção do Instituto de Oncologia da Santa Casa. E, em 2022, pós-pandemia, nós conseguimos iniciar o serviço em seu completo funcionamento. Nós trouxemos uns dados ali só para entendermos um pouco de número de consultas especializadas. Em 2020, nós fazíamos cerca de 3 mil consultas por mês e, esse ano, nós estamos fazendo cerca de 6 mil consultas por mês. Então, nós já, literalmente, dobramos de tamanho e, diante das estimativas do INCA e do crescimento do nosso serviço, o objetivo é que nós tripliquemos. Pode passar, por favor. em 2020, foram 63 mil atendimentos globais, isso eu falo de químio, de rádio, de consultas, de procedimentos, adulto e infantil. Em 2022, nós fechamos o ano com 125 mil atendimentos e, para 2025, diante do crescimento, estimamos chegar a 180 mil atendimentos por ano. Precisamos nos preparar para isso, porque, do contrário, a gente não vai dar conta de atender toda essa população. Com foco em radioterapia, nós trouxemos as principais dores, os principais desafios e gargalos enfrentados, indo de encontro com tudo que já foi falado aqui, deputado. Então, o primeiro ponto é parque tecnológico, é impossível falar de radioterapia sem tocar em parque tecnológico e, quando a gente fala em parque tecnológico, não é somente equipamento, mas também acessórios que não são dispensáveis, são indispensáveis, e os softwares, principalmente de planejamento. Precisamos falar de uma organização do protocolo, que é uma segunda dor, que está completamente atrelada ao parque tecnológico disponível. Com o melhor parque tecnológico, nós conseguimos fazer um tratamento mais moderno, que vai permitir garantia de acesso para mais pacientes e redução de efeitos colaterais. Recursos humanos especializados em radioterapia, como o doutor Marques colocou, precisa-se de cerca de 30 colaboradores para um equipamento funcionante, e existe hoje uma escassez de profissionais especializados em radioterapia. Quando a gente fala de radioterapia, nós estamos falando do radiooncologista, do físico médico, do dosimetrista, dos tecnólogos que operam, de fato, o equipamento, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, dentista, é imprescindível, principalmente, para os cânceres de cabeça e pescoço. assistente social, psicologia, enfim, além daqueles profissionais que são dedicados especificamente para o plano terapêutico radioterápico, tem todo o arcabouço que a gente precisa ter para assistir esse paciente de forma integral. A manutenção, já colocada aqui como uma dor, hoje a manutenção fica em torno de 100 mil reais por mês, com o aumento de tecnologia esse custo também aumenta. E a rede de apoio para esse paciente, porque hoje, como colocado ao longo do estado, nós temos em torno de 30 serviços, nem todos possuem serviço de radioterapia, e esse paciente precisa deslocar do seu município de origem para ter um tratamento, principalmente, quando a gente fala de pediatria, muito atrelada, inclusive, à sedação. Então, é preciso ter uma rede de apoio, sejam de casa de acolhida, do município ou não, para que a gente consiga garantir o tratamento desse paciente. Muitos pacientes, inclusive, precisam permanecer hospitalizados durante todo o tratamento, quando os municípios de origem não têm, dentro da nossa cidade, uma casa de apoio para acolhê-lo. Nós precisamos mantê-lo hospitalizado para garantir a radioterapia que é diária. E, baseando tudo isso, esses cinco pilares que nós trouxemos como os maiores dificultadores, tem a sustentabilidade, que também já foi tratada aqui. Em 2019, o Ministério da Saúde liberou uma portaria, em 2003, que ela criou a tabela de procedimentos da radioterapia, ela empacotou os nossos tratamentos. Não houve, de fato, uma mudança de valores, exatamente. Houve, na verdade, uma mudança na forma de se faturar e de se solicitar o tratamento através da PAC. Então, ficamos do mesmo tamanho, como o Dr. Marcos colocou, há 13 anos não existe um reajuste mediante a um sistema financeiro inflacionado no país inteiro. Hoje, na Santa Casa, nós possuímos dois equipamentos. Esse é o nosso equipamento mais moderno, que é o Synergy da Electa. Ele foi instalado em 2021. Nós trouxemos esse equipamento através do Pronom, um Pronom submetido em 2017. É o nosso equipamento mais moderno. Pode passar, por gentileza. E nós possuímos um Clinac, que encontra-se na situação de vários outros serviços do país, que é o equipamento que já se encontra descontinuado pela Vária. Esse equipamento começou a sua operação em 2003. Então, nós estamos falando de um equipamento que já tem uma sobrevida de 20 anos. E, desde janeiro deste ano, já existe essa dificuldade de encontrarmos no mercado peças, seja para manutenção corretiva ou preventiva. Então, os próximos anos, sem nenhuma sombra de dúvidas, nós teremos muita dificuldade. Pode passar. Nós trouxemos alguns modelos de acessórios, porque, por se tratar de acessório, parece que é algo dispensável, mas não é. E possuem um custo muito elevado, e por isso nós achamos interessante trazer, que são colchões a vácuo, que são utilizados para imobilização desse paciente, principalmente crianças. as máscaras e bases que são necessárias para os tratamentos infantis, de crânio, de cabeça e pescoço também. As rampas utilizadas para, principalmente, câncer de mama. Aqui eu trago uma observação que o custo desses acessórios, eles são muito elevados, inclusive porque eles precisam ser de fibra de carbono. Hoje em dia, a gente já opta por não usar outro material, principalmente evitando efeitos colaterais do tratamento para esse paciente. Quando a gente fala de parque tecnológico, a gente tem que pensar que o parque tecnológico acompanha o acelerador linear. Então, eu preciso garantir que tenha acessórios para cada acelerador, até mesmo porque são acessórios delicados e caros e que o manuseio desses acessórios também não deve ser realizado. Então, um dificultador em relação a isso. pensando em evolução, nós trouxemos aqui o que é necessário, o que é imprescindível e o que a gente vem buscando na Santa Casa de Belo Horizonte, que é ter um tomógrafo dedicado à oncologia, ao serviço de radioterapia para fazer a tomografia de planejamento. Hoje, 100% dos nossos tratamentos são 3D, então é impossível nós fazermos um tratamento que não seja com uma tomografia de planejamento prévia. Hoje, um tomógrafo dedicado para a radioterapia está em torno de R$ 2,8 milhões. A gente vem buscando através de fundos e projetos alcançar um. E o Cone B, Cone B, XVI, que é um upgrade que nós estamos buscando para o nosso Synergy. E é exatamente as tecnologias já faladas que vão garantir que a gente consiga trabalhar o hipofracionamento dos casos, que além de garantir a adesão do paciente, porque ele vem menos vezes ao serviço para realizar o tratamento, eu garanto acesso de novos casos. Hoje, no dia, no horário que eu trato um doente, eu poderia tratar dois, três pacientes. E aí vem de encontro com o que todos nós buscamos. Todos nós que fazemos oncologia e vivemos de oncologia, buscamos, que é tratar mais e melhor. Porque, além de tudo, eu vou ter um tratamento mais preciso e com menos efeitos colaterais, um paciente que vai ficar mais tratado de forma melhor e mais barato para o sistema, principalmente do ponto de vista de complicações. Hoje, está em torno, até trouxe o valor ali, em torno de 500 mil dólares alcançar um upgrade desse para instalar no nosso equipamento Synergy. Pode passar. Existem outras questões que também precisam ser discutidas e ponderadas. Há exemplo, quando eu preciso tratar o paciente por duas vezes em menos de 90 dias. 90 dias acompanha o período da APAC, que a validade dela é trimestral. Mas, não necessariamente, o paciente não tem necessidade de tratar antes dos 90 dias. Trouxemos aqui, como exemplo, um paciente de câncer de próstata, que fez um tratamento paliativo e precisa tratar uma antiálgica em uma outra região por uma meta óssea. E, quando esse paciente precisa fazer esse tratamento no intervalo menor de 90 dias, a instituição precisa arcar com esse tratamento, porque, hoje, a forma como o sistema de APAC e o manual de bases técnicas do SUS tem o seu regime, não é possível custear. Pode passar. A radioterapia com sedação, que também é uma grande dor, principalmente pensando nos grandes, no grande número de crianças que nós atendemos. Hoje, nós temos o código do SIGTAP, que é o final 0170, que ele paga 22 reais por sedação. E nós temos um custo médio de 150 reais por sedação somente com anestesista, sem contar equipe, infraestrutura e o medicamento em si. Nós trouxemos ali um exemplo de uma APAC de uma criança que fará 30 sessões em um glioma, um tratamento de sistema nervoso central. A data de nascimento dela é ali em agosto de 21, então, uma criança de dois anos, é impossível fazer sem sedação. E uma outra observação que a gente traz é que essa criança é de Cláudio, então, a rede de apoio é fundamental. Essa criança está sendo retirada do seu habitat natural, do convívio da sua família, por minimamente 30 dias, isso dá mais de um mês. Então, a rede de apoio também é algo que a gente precisa pensar, porque isso precisa ser estruturado. Aqui é uma questão para nós refletirmos juntos, inclusive. a Santa Casa tem garantia de tratamento integral de ponta a ponta. Quando a gente fala de linha de cuidado oncológico, não tem como pensar em segmento, desde o diagnóstico desse doente e até o fim de vida desse doente, que já é um paliativismo exclusivo, esse paciente precisa ter um acompanhamento muito de perto. Então, a gente está falando do acesso, que já é uma dor, do diagnóstico em si, que é crítico, e é o diagnóstico precoce e assertivo e correto, principalmente em oncologia pediátrica. Em todas as linhas de tratamentos, e aí é cirúrgico, é quimioterapia e radioterapia, principalmente, que é a nossa discussão de hoje. O segmento desse doente, que ele vai ser acompanhado ao longo dos anos, e trabalhar esse fim de vida, que é o paliativismo, que também é uma política nacional, que está em discussão, está em construção e que é extremamente necessária. A Santa Casa tem essa linha de cuidado que se propõe e consegue atender integralmente esse paciente, mas o subfinanciamento precisa ser algo discutido, amplamente discutido, como já vem sendo, e nós temos expectativas de que tenhamos um cenário melhor no futuro, para que a gente consiga garantir acesso a todos e da melhor forma possível. Pode passar? Aqui fica uma afirmativa de que, sem nenhuma sombra de dúvida, nós precisamos fazer mais. O mês do setembro dourado é um mês que a gente usa para discutir o câncer infantil juvenil. Não tem como falar de câncer infantil juvenil e descolar de radioterapia. A gente costuma dizer que criança não é mini adulto, criança não é adulto pequeno, e que requer um olhar diferente e cabe a nós, instituições, profissionais de saúde, autoridades, e a sociedade como um todo ter esse olhar diferenciado. E, sem nenhuma sombra de dúvidas, é impossível conseguir isso sozinho. Então, de fato, nós precisamos ter mais momentos como esse para que as coisas, de fato, caminhem e que nós tenhamos um cenário melhor lá na frente. A oncologia é um desafio. Nós temos uma bandeira na Santa Casa que é tentar devolver esse paciente, seja adulto, seja criança, na sua melhor condição para a sociedade. Principalmente, quando a gente fala de criança, as crianças que cuidamos hoje estarão à frente da nossa sociedade amanhã. Então, isso tem um apelo muito forte, isso é uma responsabilidade muito grande que nós carregamos. E, para conseguirmos, de fato, levar a saúde de ponta para todos, é necessário que trabalhemos juntos em todas as esferas. Nós temos acompanhado muito de perto o deputado. Inclusive, o senhor é um grande apoiador da nossa causa. Estivemos em Brasília, no último seminário, no primeiro seminário, que já é um marco para a saúde oncológica pública, no final de agosto. E as perspectivas, sem nenhuma sombra de dúvida, são as melhores. As discussões que estão acontecendo hoje são discussões que não aconteceram nos últimos anos. Então, a gente vê que o cenário futuro é promissor. Nós colocamos a Santa Casa, todo o seu corpo clínico, toda a alta direção e provedoria à disposição no que se fizer necessário e no que entender que nós podemos contribuir. E eu tenho certeza que, daqui a alguns anos, nós vamos sentar aqui e vamos falar de modernização, de fato, de avanços e olhar para trás, fazer uma retrospectiva e ver o quanto nós conseguimos evoluir e entregar o melhor para a nossa população. Eu fico à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lorena. Envio nosso abraço a todo o pessoal da Santa Casa. e vocês estão com a ação hoje relacionada ao retinoblastoma. Nós tivemos a alegria e o deputado Elton Prado de colocar emendas que possibilitou a retomada do tratamento avançado do retinoblastoma, que é o câncer nos olhinhos. E, se Deus quiser, vamos salvar muitos olhinhos. A Santa Casa é referência, ela já fazia. Foi obrigada a interromper por falta de recursos, porque não havia esse financiamento do SUS. Nós colocamos as emendas, ao todo, até agora, foram 13,4 milhões. E essa retomada, muito importante, muito importante. E a Santa Casa é a única em todo o Estado a realizar esse tratamento. Antes disso, os pacientes eram obrigados a deslocar, principalmente, para São Paulo e outros centros. hoje, essa ação, são quantos atendidos hoje? Hoje serão atendidos 30. Na segunda-feira, atendemos mais 30. Ao todo, nós chegaremos a atender 90 crianças. Essas crianças foram captadas através das ações que nós fizemos junto da Secretaria do Estado, que eles haviam, eles nos forneceram uma lista de mais de 10 mil crianças aguardando, e nós fizemos uma buscativa de sintomas para selecionar essas crianças. E da campanha que nós fizemos no sábado e no domingo no Shopping Boulevard, que é um shopping aqui da cidade, que nós fizemos uma campanha de conscientização da população a respeito dos principais sintomas e aquelas crianças que nós identificamos alguns sintomas foram buscadas para atendimento. É uma retomada que nos enche de alegria. O câncer infantil, o venil, principalmente o retinoblastoma, é algo inconcebível pensar nas crianças perder os olhinhos e a chance de cura, como o senhor mesmo colocou, chega a 80%, caso o diagnóstico seja preciso, precoce e preciso. E essa retomada nos enche de alegria. A interrupção foi exatamente pelo que nós falamos. A linha de cuidado oncológico não é descolada e não existia financiamento para que nós... Não existe, nós estamos custeando através de emendas destinadas, não existe financiamento para arcar com oncologia, hemodinâmica e tudo o que é necessário para essa linha de cuidado do retinoblastoma. Obrigada. Obrigado, Lorena. Fique à vontade. Nós vamos ouvir agora, nós temos aqui a representante do Hospital do Câncer de Murié e depois o Lucas Ribeiro Marques da Santa Casa de Ericórdia de Patos de Minas. Então, a Annelise Silva falará primeiro, representando a Supervisora do Setor de Radioterapia do Hospital do Câncer de Murié. A palavra é sua, Annelise, e fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Annelise e hoje eu venho representar o Hospital do Câncer de Murié. Melhorou? Meu nome é Annelise, eu sou representando aqui o Hospital do Câncer de Murié e sou responsável pelo setor de radioterapia lá. Esse aí, primeiro, é o nosso complexo, lá na Fundação Cristiano Varela. Temos ali uma parte em quatro blocos e o memorial. Temos o nosso patrono, que é o Cristiano Ferreira Varela. A Fundação, ela surgiu através do Lael Varela, que é o nosso antigo senador. Ele foi responsável por toda, pensando em toda instituição, ele pensou desde o início do projeto até hoje, idealizou esse hospital em nossa cidade. Ali tem os nossos reconhecimentos. Acho que a apresentação desconfigurou um pouco. Espera aí, que não está passando. Para cá? Espera aí, só um minutinho, por favor. essa daí é a nossa evolução desde o início das nossas atividades em 2003 até hoje, em 2023. Somos o hospital acreditado, nível 3, zona. Temos certificação do Prêmio Mineiro da Qualidade, planejamento estratégico. Passou outro. Quero voltar. A instituição, ela é em quatro blocos. Somos o CACOM, temos em média de 180 leitos, 1.200 colaboradores, 94 médicos, atendemos em torno de 84% de atendimento SUS, 744 internações mês, realizamos em média de 762 procedimentos cirúrgicos, 416 pacientes, realizamos em média 1.789 sessões de quimioterapia e 2.932 sessões de radioterapia. Os três pilares da oncologia. Em radioterapia, nós temos quatro aceleradores lineares, uma bracterapia, uma média de 35.184 sessões ano. sidurgia, 762 sidurgias, 9.144 sidurgias por ano. Quimioterapia, temos 60 poltronas para quimioterapia ambulatorial, 21 sessões, 468 sessões anos. Nossa abrangência, atendemos, nossa abrangência através da PPI, são 200 cidades, em média de 3.189.348 habitantes. E temos, atendemos a nossa abrangência de atendimento, são 268 cidades, 7.318 habitantes. Em relação à nossa responsabilidade social, hoje a instituição conta com a Casa de Apoio, ela é uma instituição, uma casa que funciona 100%, ela é custeada pela própria instituição. Isso são pacientes que da região lá da nossa cidade, que não são da BNIAE, eles consigam ficar lá pelo tempo de tratamento, igual radioterapia, são tratamentos de segunda a sexta-feira, então o paciente pode ficar com o acompanhante nessa Casa de Apoio, e lá ele tem as refeições, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Essa Casa, ela funciona 100% de doação, atravessa a Casa de Saúde, muito ligada ao nosso deputado estadual, o grego da Fundação, com a ajuda do Misael, o deputado federal, Misael Varela, nos auxilia muito na instituição. Temos a unidade de móvel de prevenção, nessa carreta são realizados exames de mamografia, como rastreamento, PSA e preventivo. Contamos com o centro de educação corporativa, lá nós conseguimos capacitar 100% dos nossos colaboradores, isso através de, podemos praticar simulação realística, então nós temos boneco, porque como já foi discutido aqui, foi levantado, temos um déficit de profissionais capacitados, principalmente em área de radioterapia, então lá todos os técnicos, tecnólogos, dosimetristas, físicos, nós conseguimos capacitar na nossa instituição. Praticamos projetos de humanização, atendemos também em criança, também fazemos radioterapia com sedação, então toda vez que o paciente termina, nós principalmente enfatizamos isso com ele, fazemos o projeto, qual o super-herói que ele mais gosta, e aí nós pintamos a máscara que ele utilizou, e no final do tratamento a gente entrega essa máscara para a criança, e ele acredita que ela realmente foi pintada todos os dias, a gente faz um projeto, a gente pinta ela escondido, e quando ele, no final do tratamento, recebe essa máscara. Isso também gera um custo, principalmente para a instituição, porque o paciente realiza o tratamento e leva, e são máscaras de altíssimos custos. Fizemos festas também do melhor time, o time que a criança mais gosta, que ela torce, fazemos projeto do sino, onde a cada término de radioterapia é possível o paciente tocar do sino, e onde a gente faz uma comemoração com eles. Novos casos de câncer lá no hospital, desde 2009, é uma crescente, em 2022 nós finalizamos com 3.500 casos, então o hospital ele vem sempre em aumento, principalmente em aumento de atendimento, o hospital tem uma crescente. Lá nós temos quatro aceleradores linear, um acelerador ele está em fase de substituição, então a gente ainda não está definido qual será o próximo acelerador que dá a substituir o Clinac 600. Então nós temos um Clinac 2.100, onde nós temos energia de 6.16, realizamos tratamento com eletros e tratamento conformacional, que é o 3D e MRT. Temos o 6.EX, onde nós realizamos tratamento conformacional e MRT. Temos o Infinity, que é o nosso tratamento de maior alta tecnologia, através dele nós temos mesa robótica e GRT diário, que nós temos o Conibin. Realizamos através dele a técnica de tratamentos modulados e radiosidurgia. Nós conseguimos fazer Vimed, MRT, e BRAC terapia, também realizamos através de BRAC terapia ginecológica 2Ds. Nós temos um equipamento. Isso daí é o nosso crescimento em relação a atendimentos de alta tecnologia. A gente pode observar que no final do ano passado nós recebemos o Infinity, e aí nós começamos a realizar tratamentos em alta tecnologia. Então, a gente aumentou para 53%. Então, hoje, 50% dos nossos atendimentos é voltado a tratamentos em alta tecnologia. Radiosidurgia, nós tivemos uma média de 25 radiosidurgias em 2022 e 4 SBRT, que são radiosidurgia corpórea. Aqui eu trouxe um dado que é do nosso serviço. Nós alimentamos, nós temos, através dessa planilha dashboard, nós pegamos uns dados de janeiro a junho, Então, nós tratamos 695 casos no total. 49% do atendimento é homem, 51% mulher. Uma faixa etária, a nossa maior faixa etária de atendimento gênero em torno de 65 a 74 anos. O maior índice de caso masculino é próstata, feminino mama. Realizamos 50% de tratamentos modulados. Se a gente vê o Vimete mais o IMRT, somados, e 3D, 45%. O nosso fracionamento médio lá é em torno de 20 sessões. Realizamos CBCT em 21% dos casos e 14% dos casos nós utilizamos mesa robótica e nesse semestre 2% foi realizada radiosidurgia dos atendimentos. 90% dos atendimentos em radioterapia foram SUS, 10% de convênio e não atendemos nenhum caso particular nesse semestre. Agora eu trouxe um pouco dos casos que nós realizamos lá no serviço. Isso daí nós iniciamos, é uma radiosidurgia de sistema nervoso central, uma paciente com neuronoma do acústico. Foi feito um plano terapêutico para ela numa dose de 25 grays em 5 frações. Então, através do equipamento que nós temos de alta tecnologia do VIMET, é possível a gente fazer esse procedimento, realizar uma dose alta com precisão. Radiosidurgia é um tratamento de radiação inoxante, um tratamento em dolor, o paciente não tem, não sente dor no momento, não é invasivo. Então, ali a gente pode ver que ela está perto de uma região do tronco e a gente consegue através dele poupar que o órgão receba exatamente a dose que é estipulada em estudos através do CONSTRAIN. Então, a gente não tem uma super dose ali. Então, nós temos um caso que vocês podem ver. Essa primeira imagem coloridinha é exatamente onde o médico marcou e é a dose de radiação recebida total. Isso daí é a radioterapia do INFINTE. Nós trabalhamos com uma ferramenta, esses são dois arcos, onde nós realizamos. É uma lesão bem pequena do sistema nervoso. Ela teve um diagnóstico de mama e metástase cranial. Então, a gente realizou a cirurgia. Foram feitas uma dose de 20 gres em uma fração. E também é um tratamento de alta precisão. A gente consegue fornecer com bastante segurança. Isso daí é só para uma ilustração onde através quando nós oferecemos a radioterapia o médico tem que marcar uma margem que nós consideramos de PTV. O CTV nós temos onde tem a doença. O GTV é onde tem a expansão do que a gente considera do movimento. O médico sabe que tem doença, mas ele tem que marcar. E temos o PTV que é a nossa margem. Além das margens de setup e a margem de movimentação que a gente considera. Isso daí nós fizemos uma radiosidurgia de pulmão, mas eu trouxe uma ilustração só para vocês verem que quando um equipamento ele não tem sem a utilização do IGRT, do sistema de imagem, a margem que o médico tem que dar ela é bem maior quando a gente tem um equipamento com IGRT. Então, a gente consegue ver que as margens do PTV ela é bem menor. Ou seja, nós conseguimos ter um tratamento bem mais preciso. Isso daí é um outro caso clínico de uma paciente com uma lesão no pulmão bem pequena. Então, nós tivemos um plano terapêutico de 45 grays em 5 frações. Então, vocês podem observar e pulmão é uma região e está bem próximo ali da área cardíaca. Então, a margem de movimentação ela é até maior. Então, tem que ter com esses equipamentos, com a alta tecnologia nós conseguimos oferecer aquilo que a gente realmente planeja. temos uma precisão no tratamento. Isso daí foi um estudo internacional onde a gente pode ver que 85% dos casos que realizam o SBRT tem um controle local e 60% são dos casos que não tem. A gente pode ver que é essa radicidurgia corpórea. Nós iniciamos a radicidurgia corpórea lá, nesse semestre. Então, esse é um caso que nós realizamos lá. Podem ver também que nós realizamos um plano terapêutico que foi 30 grês em 5 frações. Então, vocês podem observar ali o que está de vermelhinho é onde é exatamente a doença e ali contorna-se o corpo vertebral todo, a vértebra. Pode ver que a dose chega bem certinha, temos essa margem que conseguimos de segurança, além de reduzir efeitos colaterais no paciente. Utilizamos, desculpa, eu passei duas vezes. Esse é um caso do arco, que nós realizamos no Infint também. O planejamento foi feito com dois arcos volumétricos. Esse é um caso de mama. Eu coloquei ali, nós realizamos uma dose de 40 grês em 15 frações, com a aquisição do equipamento também, de alta tecnologia, foi muito bom para o serviço, porque nós fazíamos em 25, hoje nós conseguimos fazer em 15 frações e nós conseguimos atingir os objetivos, ou seja, todos aqueles objetivos de cada órgão a gente consegue atingir, o objetivo clínico. Nós também agora vamos começar nesse primeiro semestre que vai ser feito, a gente vai fazer a radioterapia de mama em cinco frações. Então, nós já selecionamos o caso através de reuniões clínicas, através dos estudos, e vamos iniciar em alguns casos em cinco frações agora. Isso contribui muito para o paciente, para a instituição, o paciente vai menos vezes, principalmente ele fica menos tempo no hospital, então a chance também dele desistir do tratamento é bem menor, ela vai ficar uma semana o paciente lá no serviço. Esse daí é um tratamento que eu peguei de próstata, uma dose de 60 grês em 20 frações, e aí eu coloquei de um lado o tratamento de alta tecnologia, o VIMET, e do outro lado um conformacional. É o mesmo paciente, a gente só fez em dois planos diferentes, onde é possível identificar que o tratamento em alta tecnologia, a gente consegue atingir todos os objetivos clínicos, lá no conformacional a gente, em alguns casos, não é possível, então os objetivos acabam ficando vermelhos. e a gente também em casos de próstata conseguimos reduzir, porque antes o tratamento fazia assim em 33 frações, hoje a gente já consegue fazer ele em 20 frações, então é muito importante isso também para a nossa instituição e para o paciente. isso daí é um histograma de dose-volume, é uma ferramenta que nós temos, é só para vocês observarem que aquela linha amarela ela recebe, ela é representada pela bexiga, então ela, em quadradinho, ela seria do caso conformacional e depois ela abaixa em triângulo do caso modulado, de tratamento em alta tecnologia. Temos também a listinha em marrom, que é o reto, vocês podem observar também que no reto ele, tratamento conformacional, ele recebe uma dose maior do que em tratamento modulado, as linhas, ela está bem mais baixa. E a linha vermelha é a dose recebida, podem ver que os dois foram planejados com a mesma dose. E para esse funcionamento de toda a equipe lá, nós temos três radio-oncologistas, dois fisicomédicos, uma supervisora, dois dosimetristas, uma enfermeira, três técnicos de enfermagem, 17 tecnólogos e técnicos em radiologia, três recepcionistas, dois auxiliares administrativos e uma responsável pela higienização do setor. Não está na apresentação, mas nós também temos um tomógrafo, que ele é dedicado para a gente, onde é possível a gente fazer a tomografia de simulação. Temos também o equipamento do PET-CT, que nós conseguimos também utilizar e fazer simulação através do PET-CT também. O custo de manutenção da nossa instituição, como já foi abordado aqui, ele é um custo relevante. Nós temos um alto custo na instituição para oferecer todas essas modalidades de tratamentos, manter toda uma equipe, manter os aparelhos sempre com a manutenção, sempre em dia, contratos atualizados, imobilizadores, sempre compramos os imobilizadores necessários para a realização. Então, uma máscara que a gente pode realizar lá, ela está girando em torno de 50 euros. Então, se a gente for pegar pelo volume de atendimento, temos um impacto financeiro grande para realizar todos esses procedimentos que a gente tem, capacidade, com os equipamentos que está lá para oferecer, mas temos esse custo bastante alto. muitas das coisas nós conseguimos através dos nossos deputados, que é o deputado federal, Misaia Varela, e o deputado estadual grego da fundação, que nos auxiliam muito, com muita dedicação e apoio para a gente conseguir oferecer tudo o que nós temos de melhor para os nossos pacientes e de uma forma muito segura. Obrigada. Muito bem, parabéns, Annelise. Você demonstrou aí que o grande trabalho realizado aí pelo Hospital de Câncer de Murié, Fundação Leo Varela, eu tinha uma série de perguntas aqui para fazer, mas a Annelise já respondeu todas durante a exposição, justamente com relação aos equipamentos, aos aparelhos, a tecnologia utilizada, se faz radicirurgia, sobre os atendimentos, e uma série de perguntas que já foram respondidas, demonstrando realmente que o Hospital de Murié, o Hospital do Câncer de Murié, é um CACOM, centro de alta complexidade, de fato, está muito bem equipado e que faz um grande trabalho, e nós temos que render também os parabéns a todos que participam, da manutenção dessa grande obra, e aqui do meu lado, entre eles, te parabenizar, viu, nosso deputado grego da Fundação, parabéns, eu sei da sua história ali, parabéns pelo trabalho. Você quer fazer um comentário? Gostaria, sim, presidente, de, mais uma vez, salientar o objetivo principal dessa nossa audiência, de mostrar que serviços de excelência são prestados por diversos centros, como já dito aqui, pela Santa Casa de Belo Horizonte, pela Fundação Cristiano Varela e outras instituições espalhadas pelo Estado, mas dizer que essa excelência no trabalho é graças ao sacrifício e à dedicação de muitas pessoas e reforçar a necessidade do poder público ter um olhar mais sensível e responsável para o custeio da manutenção destes serviços de excelência. Nós temos mão de obra adequada, nós temos pessoas compromissadas, nós temos uma sociedade civil extremamente solidária, tendo em vista que as instituições fazem as suas campanhas e a sociedade responde, mas tudo isso ainda é pequeno e insuficiente diante dos grandes gastos dos cacons em todo o Estado de Minas Gerais. Nós precisamos do poder público, parabenizo também o trabalho do deputado federal Wellington Prado, o deputado estadual Elismar Prado, pois é somando forças que a gente vai sempre oferecer um serviço de ponta, é a nossa grande preocupação. Agradeço a Annelise pela explanação, cumprimento os quase 1.400, Annelise, na sua pessoa, os 1.400 colaboradores da Fundação e quero dizer, aqui é um trabalho feito a muitas mãos e um somando força com o outro, um mais um nesse trabalho é mais do que dois. Deputado Elismar, obrigado pela oportunidade. Parabéns, Grego da Fundação, parabéns, Annelise, estendo nossos cumprimentos a toda aquela equipe maravilhosa do Hospital de Câncer de Muriaé. antes de passar aqui para o Lucas Ribeiro, eu quero aqui registrar a presença dos jovens aqui que estão por conta da agenda do Parlamento Jovem. Muito obrigado pela presença de vocês. São lá da minha região, da minha querida Prata, pertinho de Uberlândia, ali do lado, eu vou muito lá e nós temos muitos amigos lá no Prata. O vereador Cleiton da Garagem nos ajuda lá. Parabéns a vocês que estão acompanhando aqui os trabalhos da Assembleia e prestigiando aqui os trabalhos dessa comissão. A comissão foi criada esse ano, ainda uma comissão nova na casa, que é a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. Parabéns a vocês e seria importante colocar aí nos debates, no âmbito do Parlamento Jovem, essas discussões relativas não só à política de saúde, mas, principalmente, ao tema específico dessa comissão, que é o combate ao câncer. E nós sabemos como isso atinge de maneira muito específica os jovens. Os jovens. Então, é um assunto de grande relevância, de interesse público, a prevenção, a questão das vacinas, do HPV, e é fundamental essa conscientização da nossa juventude para participar disso. Acho que, quanto mais conscientes, críticos e exigentes dos nossos, dos seus direitos, nós vamos criar uma condição melhor para realmente a sociedade ser respeitada, e termos políticas públicas de qualidade para todos. Então, parabéns aos jovens do Parlamento Jovem, especialmente aqui da cidade do Prata, que estão prestigiando a gente. Obrigado, gente. Valeu mesmo. agora vamos ouvir, por fim, o Lucas Ribeiro Marques. Muito obrigado, Lucas. É o vice-presidente da Associação Beneficente do Dr. Paulo Borges, representando o Marco Antônio Nácer de Carvalho, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Seria importante você falar acerca dessas questões que nós colocamos aqui, além de apresentar todo o trabalho da Santa Casa, que é tão importante para aquela região, para Patos, e o tema específico nosso, a nossa preocupação nesse momento, entre tantas outras coisas, é a questão da situação da radioterapia. Se vocês têm lá esse serviço na Santa Casa de Patos, dos aparelhos, qual a tecnologia utilizada, sobre os atendimentos, a quantidade de atendimentos por mês, quais as cidades atendidas, se há algum procedimento de aquisição de aparelhos junto ao Ministério da Saúde, ou de se realizar upgrade em algum aparelho já existente, se a unidade está habilitada para a radioterapia ou não, se está em processo de habilitação, se há algum procedimento ligado à radioterapia, radiotirurgia, aguardando alguma deliberação, entre outras questões. Aí você já pode colocar na sua fala. Por fim, então, vamos ouvir o Lucas Ribeiro. Obrigado. Bom dia, gente. Todos me escutando. Bom dia, deputado Elismar, em nome de quem eu cumprimento quase todos que estão aqui hoje. eu vou aproveitar que nós temos jovens na plateia para cumprimentar o restante das pessoas que estão aqui. Para mim, é muito importante que vocês estejam aqui. Sempre que eu vejo pessoas mais novas assistindo um momento importante como esse, a minha esperança cresce. então, que bom que vocês estão aqui hoje. Eu sou Lucas, eu sou vice-presidente da Associação Dr. Paulo Borges, que é mantenedora da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Eu estou aqui hoje representando o presidente Marco Antônio Nascimento de Carvalho e muitas outras pessoas que têm a ver com a nossa história. Eu vim escutando todos vocês falando, a Santa Casa de Belo Horizonte é um grande exemplo para nós, então, é muito bom escutar uma apresentação sobre esse serviço de saúde que nós temos no Estado, mas, enquanto todos falavam, eu fiquei aqui no meu cantinho, eu estou no cantinho mesmo, eu fiquei aqui no meu cantinho pensando assim, bom, com tanta gente apresentando tanta coisa boa assim, o que eu vou poder falar? E eu acho que eu tenho a responsabilidade de contar uma história para vocês. A Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, fez agora em agosto, mais precisamente no dia 9 de agosto, dois anos. Então, nós somos uma criança pequenininha, dois anos. tem um motivo, tem um motivo para ela ter só dois anos. Vocês lembram o que estava acontecendo há dois anos atrás na saúde do mundo? Nós estávamos no meio de uma pandemia. eu sou doutor em promoção de saúde e isso que eu estudei e eu gosto de explicar que é o seguinte, olha para tudo que está acontecendo no mundo e me explica por que as pessoas estão ficando doentes. é isso que é promoção de saúde. A gente tentar compreender o que está acontecendo para que tantas pessoas estejam adoecidas e onde é que nós podemos intervir nisso. e aí naquele momento, no meio da pandemia, imagina tanta gente morrendo, lá na Europa o povo estava morrendo sem atendimento e aí eu pensei assim, bom, se lá na Europa o povo está morrendo sem atendimento, imagina o que vai acontecer aqui quando esse negócio chegar de verdade. E Patos de Minas, que é onde está a Santa Casa, ela é cidade-sede, polo regional de saúde, da região macro-noroeste do estado de Minas Gerais. Uma região muito rica com aproximadamente 33 municípios e naquele momento o maior vazio assistencial da saúde no estado de Minas Gerais. Então, vou repetir isso que eu falei para vocês, porque é um pouco difícil de entender mesmo, uma região muito rica com 33 municípios ou maior vazio assistencial do estado de Minas Gerais. E aí, o que estava acontecendo naquele momento? Patos de Minas não tinha hospital público aberto. Nenhum. Então, eu contei para vocês agora mesmo que estava em pandemia, que as pessoas estavam morrendo sem atendimento na Europa e eu estava em um município referência em atendimento na saúde do estado, com um hospital regional, isso é importante dizer, da FEMIG, com a capacidade bem restrita de atendimento e os demais hospitais da cidade, quatro, eram grandes hospitais particulares. Ou seja, quem não tivesse dinheiro para ser atendido nos hospitais particulares, vocês já sabem o que ia acontecer. Então, aproveitando a aptidão da Associação do Dr. Paulo Borges, nós acordamos um dia lá, eu liguei para o senhor Marco Antônio, na Associa de Carvalho, falei, ele é conhecido como Marquinhos na nossa região, eu falei, Marquinhos, você não sabe o que a gente precisa fazer, nós precisamos abrir um hospital. Aí o Marquinhos falou assim, você ficou ruim da cabeça. Aí eu falei, não, mas é isso que a gente precisa. Aí ele falou assim, como é que nós vamos fazer isso? Eu gostei dessa ideia sua. nós precisamos abrir um hospital aqui na cidade com o compromisso de atender 100% SUS e, nesse momento, o que a gente precisa é de leite e UTI. Aí nós saímos, viemos aqui em Belo Horizonte conversar com algumas pessoas, todo mundo confirmando para nós que a gente estava doido de verdade, então nós recebemos diagnóstico de loucura em todos os lugares que nós fomos. apesar disso, pedimos um prédio emprestado lá em Patos que um pessoal tinha construído para fazer uma unidade básica de saúde e eles acharam que por bem emprestar para a gente, aí nós explicamos para eles que a gente precisava do prédio emprestado há 30 anos, eles falaram que estava tudo bem o dia emprestado. E aí nós falamos assim, agora o que falta? Agora falta gente para trabalhar dentro do prédio e estrutura. Aí viemos pedir dinheiro para todo lado, lá em Patos, aqui em Belo Horizonte, para particular para o Estado, para todo mundo. Aí eles falaram, não, a gente falava, nós tínhamos um argumento muito poderoso, a gente falava assim, ou a gente faz isso ou as pessoas vão morrer. Aí o povo achava que ficava com medo e emprestava dinheiro para nós. E aí isso foi prosperando. Nós abrimos imediatamente naquele momento lá. Entre junho de 2021 e agosto de 2021, nós equipamos o hospital, abrimos 30 leitos de UTI funcionando, habilitados por um momento que tinha uma facilitação de habilitação de leitos de UTI na nossa saúde. O hospital começou a funcionar, mas quando, nesse meio tempo aí, não adianta nada colocar o povo na UTI e depois mandar eles para casa se eles precisarem ficar internados. Então, dentro desse prédio tem que caber mais uns leitos de enfermaria. Não, quantos? Quantos cabem? 105. Então, vamos colocar 105 leitos aí. Então, naquele momento, nós abrimos um hospital com aproximadamente 70 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI. É importante ressaltar o compromisso que o prefeito Luiz Eduardo Falcão fez conosco naquele momento de nos auxiliar em quaisquer necessidades que nós tivéssemos desde que nós prestássemos conta, fizéssemos plano de trabalho e nos organizássemos para isso. Quando estava tudo funcionando, aí uma senhora que já está na luta do combate ao câncer há muitos anos, chama Marli, ela tem uma fundação lá em Paz, ela foi ao hospital e falou conosco assim, vocês fizeram uma coisa muito boa aqui, mas isso que acontece durante a COVID acontece muito o tempo todo com as pessoas que sofrem de câncer. A dificuldade de acesso ao tratamento é muito grande. O que vocês acham de buscar uma maneira da Santa Casa começar a prestar esse serviço? Naquele momento, os pacientes de câncer de Paz e dos demais 32 municípios iam para todos os lugares do Estado, principalmente Uberaba e Belo Horizonte. Graças a Deus, essas cidades puderam nos prestar bons serviços durante muito tempo. Mas nós todos que estamos aqui de alguma forma sabemos que o sofrimento da doença já é muito grande para nós ainda colocar as pessoas que estão sofrendo de câncer submetidas a outros sofrimentos, como, por exemplo, grandes deslocamentos, ficarem longe de casa, não ter um parente para te acompanhar no tratamento. Geralmente, as pessoas, as famílias que têm pessoas adoecidas, as outras pessoas da família têm que se comprometer com o próprio trabalho para viabilizar de alguma forma a vida daquela pessoa que está impossibilitada. Esse é um sofrimento. Então, nós falamos, bom, vamos tentar fazer isso. No movimento de tentar estabelecer esse serviço lá em Patos, tentamos, por diversas vezes e formas, acessar financiamentos para construção de edificações, aquisição de equipamentos para aquela Santa Casa, nós não conseguimos, principalmente quando a gente batia de frente com a morosidade dos processos, quando a gente ia conversar com alguém, falava assim, não, depois que você construir seu bunker, isso vai gastar mais ou menos uns dois anos entre começar a desenhar, a provar, construir e funcionar, aí nós vamos discutir sua habilitação. As pessoas, naquele momento, nós entendemos que as pessoas que estavam sofrendo com câncer, não tinha muito jeito de a gente negociar com elas, para elas esperarem dois anos para a gente começar a fazer um atendimento lá na Santa Casa. Então, nós buscamos um parceiro particular que compôs bem uma parceria conosco, também comprometido, ele tinha um serviço antigo na cidade, do qual as pessoas só falavam bem, então, essa foi a forma de a gente começar a realizar atendimentos em oncologia na Santa Casa de Misericórdia de Paço de Minas. Lá hoje, nós temos serviço de ginecologia, pronto atendimento, uma estrutura construída nos últimos dois anos de 15 mil metros quadrados. A rádio está fazendo fora, então, com o parceiro? A rádio, nós somos um onacon habilitado, mas a rádio ainda é no prédio do parceiro que tinha edificação feita lá. Mas vocês estão com o processo de habilitação? Já estamos habilitados. A Casa Mata está pronta? Já estamos habilitados. Nós só precisamos, agora, diz que nós estamos discutindo aqui, nós podemos falar o nome do que a gente quiser, radioterapia, saúde, dificuldade, mas nós estamos discutindo aqui acesso, acesso passa por financiamento, custeio, investimento, o Estado de Minas tem nos auxiliado nos investimentos, sim, a Prefeitura de Passos de Minas tem nos auxiliado no custeio, a deputada Ludmilla Falcão tem nos auxiliado muito, ela é recém-eleita, então, dentro do possível para ela, ela também tem nos auxiliado, mas nós já realizamos no ano de 2023 15 mil atendimentos com toda essa dificuldade que eu contei para vocês, isso é isso, eu que tenho a esperança mais elevada, como eu falei para vocês, eu só consigo falar que isso é milagre, não consigo dar outro nome, e nós estamos aqui e precisamos do apoio de todos que forem possíveis e da responsabilidade do Estado, da Federação e de todos os entes públicos com os quais for possível contar. jovens, nós estamos falando de acesso à saúde, nós não estamos falando de outra coisa, esse é o nome disso, quando vocês estudam é porque vocês tiveram acesso à educação, e isso que nós estamos falando aqui é acesso à saúde. Que bom que o Estado de Minas está podendo olhar para isso, agradeço, seu irmão esteve conosco nos visitando, lá. Fez aquele levantamento, o questionário, tudo. Fez todo o levantamento, conheceu a unidade, o que, do serviço hoje, a única coisa que acontece fora do prédio da Santa Casa é a radioterapia, porque nós não tínhamos tempo suficiente para poder construir isso, mas nós queremos, e a tecnologia embarcada nisso, faz muita diferença, não só para as instituições que já têm dificuldade em se viabilizar, mas principalmente para as pessoas que são tratadas, nós estamos falando de menos efeitos colaterais, nós estamos falando de menor tempo de tratamento, não há por que a gente ter disponível melhores tecnologias de tratamento e ficarmos negociando ser tratada e tratar as pessoas com piores tecnologias. deixe-me explicar para vocês, meninos, o que é isso. Existe um band-aid de pregar no machucado e existe um outro band-aid que é um spray, você bate ele assim, nem parece que tem spray no machucado, fica até mais bonito. Por enquanto, nós estamos pregando band-aid no machucado, dói até na hora de tirar. O spray, depois ele sai sozinho, você vai para o banho, fica tranquilo. Então, isso é tecnologia em saúde e é disso que a gente precisa para melhorar a qualidade do serviço que a gente presta. aqui, eu estou falando pela Santa Casa de Misericórdia e Paz de Minas, mas eu acredito que, ainda assim, esse seja um dos melhores serviços nas melhores condições, inclusive de financiamento, que nós temos ao redor do nosso Brasil todo. Estou aqui, Fundação Cristiano Varela, Santa Casa de Belo Horizonte, são duas grandes referências para nós. É mais igual a Santa Casa de Paz de Minas, tem um monte. Todo mundo querendo prestar serviço com profissionais capacitados, obviamente, alguma dificuldade de capacitação, sim, mas com profissionais capacitados e com estrutura para poder acolher as pessoas que estão adoecidas. A gente está pedindo apoio para poder continuar prestando serviço. Muito obrigado pelo espaço que vocês me deram aqui. eu agradeço Lucas Ribeiro, parabenizo pelo grande trabalho, e o deputado Hilton Prato esteve presente, como presidente da Comissão de Enfrentamento ao Câncer da Câmara Federal, e levantou um diagnóstico da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, e aquele documento é muito importante, porque nós aprovamos na Câmara Federal já a Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, se encontra no Senado, e o diagnóstico que você passou lá para ele são dados importantíssimos para a gente traçar como está essa situação em Minas Gerais e as dificuldades de financiamento. E, através da aprovação da Política Nacional, um grande desafio é conseguir financiamento para que a gente possa fazer realmente a Santa Casa de Patos de Minas crescer cada vez mais, desenvolver e atender cada vez melhor, se equipar e realmente otimizar cada vez mais o seu atendimento. Então, quero te parabenizar, mande um abraço a todos lá da Santa Casa, e vocês terão nosso apoio, sim, muito em breve, o deputado Hilton Prato já falou com você lá, e clamamos o apoio de todos para que a Santa Casa de Patos possa crescer cada vez mais. Esse sonho de vocês lá atrás já é uma realidade, sem saber que era impossível, vocês fizeram, fizeram um trabalho fantástico, parabéns, e, aproveitando aqui a presença da Luísa Silva, representando a Secretaria de Estado de Saúde, nós clamamos um olhar de misericórdia mesmo para Santa Casa de Patos de Minas, que precisa de mais recursos, precisa dos deputados, precisa do Estado, precisa de orçamento, porque você colocou que lá representa, é um dos grandes vazios de assistência à saúde, e nós precisamos solucionar que vocês têm a responsabilidade de atender uma região muito grande, uma demanda gigantesca, e que precisa de mais investimentos, do apoio do Estado, para que nós possamos resolver esse problema dos vazios de assistência à saúde em Minas, que tem vários vazios, e você colocou que lá é um deles, e, graças a Deus, sendo preenchido pela Santa Casa, que precisa de apoio e terá apoio, e acredito que a sua presença aqui é de grande e de fundamental importância. Mostrando esse histórico, apresentando para nós esse histórico, e eu creio que o Estado há de ter sensibilidade com vocês e todos, para que nós possamos buscar mais apoio para a nossa querida Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Parabéns, Lucas, conte com a gente, e a gente vai estar acompanhando esse processo. Quero aqui, antes de ouvir a Luísa, que representa a Secretaria de Estado de Saúde, passar a palavra com o nosso presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Enes Cândido. O Enes é o da nossa comissão, desculpe. Adriano, estou misturando tudo. Não, outro dia, outro dia o governador Romeu Zema me chamou de Enes Cândido. Hoje, Elismar me chamou de Enes Cândido. Já tem precedente. E não tem nada a ver, nem esse é barbudo, não tem nada a ver comigo. Mas isso aí é um bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar esse grande parceiro, Elismar Prado, pessoa que tem o orgulho de fazer parte dele junto à Comissão da Defesa do Consumidor e Contribuinte. Sei que ele é um grande lutador da saúde, um grande lutador pela prevenção e enfrentamento do câncer, junto com o seu irmão o Eton Prado, onde recebe todo o nosso carinho e consideração a vocês que fazem parte dos nossos hospitais, que fazem esse tratamento, vocês têm que ter total apoio. Total apoio que já tive a oportunidade de ser prefeito do município de Rio Cásco por dois mandatos, já tive a oportunidade de ser presidente do nosso consórcio de saúde, Cisamap, e ser o tanto que é difícil lidar com essa situação e, com certeza, nos colocar no lugar dessas pessoas, que, às vezes, o tratamento que ela precisa não é para amanhã, é para ontem. Elas não aguentam mais ficar esperando. Eu tenho um amigo, um irmão, que se chama Bruno Doelho, é meu braço direito, esquerdo, tem 14 anos que ele faz o tratamento de câncer e chegou no momento de usar a iodoterapia. E, se não fosse a questão judicial entrar na justiça para conseguir o tratamento, esse tratamento talvez poderia ser prolongado por mais tempo e, às vezes, com certeza, colocar a sua saúde em risco. Então, temos que lutar muito, Elismar, o Eto lá em Brasília, todos os deputados e deputadas aqui da Assembleia, para que todo o tratamento de câncer seja disponibilizado pelo SUS. Que todos os hospitais credenciados tenham a condição de atender as pessoas na maior velocidade possível, porque eles não têm tempo para esperar. Eles não podem ficar esperando, além de tudo, do tratamento a esperar, tem a questão psicológica. Quando a pessoa está ali, será que sai, será que não sai? Ela não tem tempo, às vezes, de cuidar da sua saúde, e ela não tem tempo de pensar positivamente que aquilo vai dar certo. Então, temos que lutar para que o SUS forneça 100% do tratamento para essas pessoas que tanto precisam ser acolhidas. Não posso deixar também, hoje, nosso hospital Nossa Sala das Dois completa 150 anos de história. Nosso hospital Nossa Sala das Dois em Ponte Nova é um hospital em referência no tratamento de câncer, faz a quimioterapia e agora já estamos na radioterapia. Então, se os nossos pacientes da região que iam fazer o tratamento em Muriaé ou até próprio na capital em Belo Horizonte andava 180 quilômetros ou estão andando em média 50 quilômetros. Então, foi um avanço muito grande da nossa região onde quero parabenizar todos os profissionais da saúde, toda a equipe da parte da administração do nosso hospital Nossa Sala das Dois e a vocês podem ter certeza que o deputado estadual Adriano Alvarenga juntamente com essa casa, com esse guerreiro Elismar Prado o que der para nós somar com vocês que seja emenda, que seja em investimento pode contar conosco. Parabéns a vocês, parabéns Elismar, parabéns Ayrton Prado, parabéns a todos nós que representamos e lutamos pela saúde do povo mineiro. Muito obrigado Adriano de Almeida Alvarenga. Alvarenga, agora sim. Agora sim. Desculpa. Nosso presidente da Comissão de Defesa do Consumidor fazendo um grande trabalho na comissão, defendendo de fato os consumidores, parabéns pelo brilhante trabalho do Adriano Alvarenga, e tem muitas questões da Comissão de Defesa do Consumidor que fazem uma interface direta com a nossa comissão, porque os pacientes com câncer também são consumidores e muitas vezes estão na condição de pacientes com problemas, por exemplo, planos de saúde, compra de medicamentos, uma série de situações que o paciente com câncer se depara e são problemas de relação de consumo. Então, iremos fazer discussões em parceria com a sua comissão, com certeza, para tratar de assuntos pertinentes aqui, tanto a nossa comissão de enfrentamento ao câncer, como também de defesa do consumidor. Nosso querido Adriano Alvarenga, parabéns, muito obrigado pelas palavras. e nós vamos passar a palavra agora à Luísa da Silva Miranda, já agradecendo, Luísa, a sua presença. A Secretaria de Estado de Saúde enviou representantes em todas as nossas audiências públicas até agora, sempre participando. A gente espera receber também a visita, a presença do secretário Fábio Baqueretti. São muitas questões, a gente sabe que é um desafio enorme. Não é desse governo? Claro que não. É histórico. É a falta de recursos, de investimento, de orçamento, a dificuldade com a saúde, especialmente ao enfrentamento ao câncer em Minas Gerais. Já é... Eu acho que a dívida é histórica, ela perpassa os governos. É uma questão de interesse público e uma questão de Estado. É dessa forma que essa comissão trabalha. Quando a gente cobra o Estado aqui, a gente está cobrando a figura jurídica do Estado de Minas Gerais, que faça investimentos, que resolva esses gargalos. A gente fala sempre aqui nesses vazios de assistência à saúde, na falta de recursos, na falta de atendimento, na dificuldade de acesso. Hoje, especificamente, falando da situação que se encontra com relação à radioterapia, radicirurgia, e a gente aguarda ansiosamente do Estado de Minas Gerais que nos apresente um plano estadual de enfrentamento ao câncer, porque a legislação nacional exige isso também. E, com a aprovação agora da Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, todos os estados têm que se organizar para acompanhar e para poder implementar essa política no nosso Estado. E temos gravíssimos problemas, eu falei aqui, que, nos próximos dez anos, a expectativa é que os casos de câncer vão dobrar. Vão dobrar. Se a nossa estrutura já não atende, como deveria, imagina só daqui a dez anos. A população envelhecendo e é um problema sério. Então, temos que ter planejamento para enfrentar essa questão. e o Estado tem que prever isso através desse plano. E nós vamos aqui insistir cada vez mais para que Minas possa dar uma resposta a essa comissão, não só essa comissão, a Assembleia também de Minas, para que a gente tenha realmente um orçamento maior para enfrentar o câncer em Minas, mais investimentos. É o caso da Santa Casa de Patos de Minas, que é recente, que está fazendo um trabalho extraordinário, em tão pouco tempo, superando tantas dificuldades, mas que precisa cada vez mais de apoio. É um exemplo de que o Estado precisa investir mais. A saúde é tripartite, estados, municípios, união, e vamos cobrar de todos esses entes que façam a sua parte. Então, aguardamos que o Estado de Minas, a Secretaria de Saúde, possam nos apresentar avanços e novidades para que não fique como sempre esteve. A gente tem que dar um passo à frente. Esses números têm que mudar, a gente não pode ficar estacionado. Quando a gente falou daqui da oncologia pediátrica, tirando os exemplos da Santa Casa de BH e outros que são referência, o grande trabalho do Hospital de Muriaé, que são grandes hospitais, mas, no Brasil, não tivemos grande avanço, Lorena. Nos últimos 20 anos, está tudo do mesmo jeito. 20% das crianças morrem sem ser, ao menos, diagnosticadas. Não dá tempo nem de fazer o diagnóstico. Isso é lamentável, é triste, é cruel. assistir crianças sendo mutiladas, morrendo, sem necessidade, por falta de tratamento, ou por falta de tratamento adequado, porque o câncer infantil é diferente, tem protocolos diferentes, tem que ser tratado em hospitais que têm habilitação em oncopediatria, uma série de coisas. Então, a gente precisa dar uma resposta. Então, dito isso, a gente queria ouvir da Secretaria de Saúde do Estado, com relação ao tema de hoje, quantos aparelhos estão em operação no SUS e Minas Gerais, qual a tecnologia utilizada, se são aparelhos avançados ou se já estão obsoletos, se eles fazem radiocirurgias, número de atendimentos, se tem aí os dados sobre essa migração, as pessoas de Minas que precisam viajar para outros estados para fazer radioterapia, radiocirurgia, se há algum procedimento de aquisição de novos aparelhos junto ao Ministério da Saúde ou de fazer atualização, o que a gente chama de upgrade, nos equipamentos atuais, quantas e quais unidades de saúde já estão habilitadas para radioterapia ou se tem processo de habilitação, quais e quantos procedimentos ligados à radioterapia, radocirurgia, estão aguardando deliberação da comissão bipartite, a CIB, entre Estado e União. Então, todas essas questões são respostas que a gente precisa obter do Estado para ter esse diagnóstico e para fazer o devido enfrentamento. Então, vou deixar aqui para finalizar a luz de tudo que já foi colocado pelos convidados. A Luísa vai falar aqui representando a Secretaria do Estado de Saúde e o secretário Fábio Banquerich. Com a palavra você, Luísa, já agradeço a presença e a participação aqui conosco. Bom dia a todos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa audiência pública representando o Estado de Minas Gerais. Cumprimento a todos da mesa. Nós trouxemos alguns dados sobre o cenário da radioterapia no Estado de Minas Gerais e acredito que essa apresentação já irá trazer algumas respostas que foram solicitadas pelo presidente Elismar Prado. Então, meu nome é Luísa, eu estou como representante da Diretoria de Políticas e Estruturação de Atenção Especializada da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, setor que cuida das políticas públicas de alta complexidade, incluindo a Oncologia no Estado de Minas. Pode passar, por favor. Então, para a gente iniciar, gostaria de trazer a informação que atualmente o Estado de Minas possui 29 prestadores habilitados para a realização da radioterapia no Estado, sendo que quatro deles são o CACONS, a exemplo da Santa Casa, a Fundação Cristiano Varela, que apresentaram aqui, 21 munacons, e quatro serviços de radioterapia de complexo hospitalar, que são serviços isolados de radioterapia. pode passar, por favor. Atualmente, nós temos um processo de habilitação em andamento em radioterapia, que é do Hospital Ibiapaba, de Barbacena, e é o nosso único pleito em andamento no momento. Aqui, essa tabela traz a distribuição desses serviços no Estado por município e macro-região. Atualmente, apenas a região, a macro-região de Jequitinhonha é um vazio assistencial tanto em oncologia e também em radioterapia. Todas as outras macro-regiões possuem serviços habilitados em radioterapia. Pode passar, por favor. Então, nós temos a portaria de consolidação número 1 de 2022, que consolida as normas sobre a atenção especializada à saúde. Recentemente, essa portaria de consolidação, foi alterada por uma nova portaria ministerial, que é a 688, que dispõe sobre os critérios de habilitação desses serviços. Então, essa portaria estabelece que os estabelecimentos habilitados em radioterapia devem executar 600 procedimentos para cada 600 casos de câncer. Pode passar, por favor. E aí, a gente traz um cenário do cumprimento desse parâmetro ministerial no Estado de Minas. Então, nós temos em verde os estabelecimentos que conseguiram cumprir esse parâmetro e, em vermelho, os hospitais que não conseguiram cumprir esse parâmetro nos anos de 2021 e 2022. Pode passar, por favor. Como vocês podem perceber, muitos dos nossos prestadores não conseguem cumprir esse parâmetro ministerial, muito em razão dos pontos que foram trazidos aqui anteriormente. Em abril desse ano, a Secretaria de Estado de Saúde realizou um diagnóstico assistencial da alta complexidade de oncologia e, nesse diagnóstico, foram elencadas diversas dificuldades enfrentadas por esses prestadores e os três principais pontos elencados por eles foram o subfinanciamento dos procedimentos de oncologia em geral e isso acentuado na radioterapia, a dificuldade de fixação de profissionais, porque são profissionais muito específicos e a dificuldade também na aquisição de equipamentos adequados. Pode passar, por favor. O Ministério da Saúde, para averiguação desse parâmetro, ele considera 600 procedimentos, a cada 600 casos de câncer por equipamento de megavoltagem que o estabelecimento possui. No entanto, a Secretaria de Estado de Saúde tem um entendimento diferente do Ministério da Saúde, porque a habilitação é feita com base nos números novos de câncer e o fato do estabelecimento possuir mais de um aparelho, mais de um equipamento, não quer dizer que ele vai atender uma população maior, a população dele é a mesma e também nem sempre esses equipamentos estão destinados exclusivamente para atendimento SUS. Então, aqui em Minas Gerais, a gente costuma avaliar com base em um equipamento apenas, e não para cada, 600 casos para cada um dos equipamentos que o prestador possui, para pensar em ajustar esse parâmetro para a realidade mesmo, para não ficar muito descolado. A gente já fez essas considerações para o Ministério da Saúde também, pedindo a eles que fizessem a revisão desse parâmetro. Então, se a gente considerar o número de equipamentos, como o Ministério da Saúde preconiza, somente 15 serviços cumpririam um parâmetro, mas quando a gente adota o critério que o Estado de Minas vem adotando, que é de apenas um equipamento, a gente já tem uma reversão desse cenário com 54% dos serviços cumprindo o parâmetro, que é o que a gente acredita ser mais justo com os serviços. Pode passar, por favor. Aqui a gente trouxe um retrato da PPI, da radioterapia, como ela está hoje. Então, a gente tem aproximadamente 60 milhões alocados em todos os municípios de atendimento. além disso, pode passar, por favor. Nós temos ainda outras fontes de financiamento, nós temos a deliberação 4047, que fez a alocação de 100 milhões de recursos de fonte federal, que anteriormente eram usados para o encontro de contas, onde era feito um acerto entre a produção e aquilo, e o valor, a ser pago para cada município de atendimento, onde eram retirados valores dos municípios que estavam com desempenho aquém do que havia sido preconizado na PPI e repassado para os municípios que haviam apresentado extrapolamento. Então, como forma de trazer mais previsibilidade para os municípios de atendimento, esse valor foi alocado de maneira fixa no teto dos municípios, de acordo com o histórico de extrapolamento de cada um deles. Então, esses 100 milhões foram distribuídos por meio da metodologia dessa deliberação 4047. E, em abril desse ano, como eu havia mencionado, a Secretaria de Estado de Saúde fez um diagnóstico da rede assistencial e esse diagnóstico apontou para um extrapolamento médio de 50 milhões de reais. Esse valor foi repassado para o Ministério da Saúde e, recentemente, em julho, o Ministério fez o repasse desses 50 milhões para o teto do Estado de Minas Gerais para a complementação da defasagem que os prestadores vinham apresentando. Então, hoje em dia, os municípios também contam com esse montante. Além disso, o Estado de Minas Gerais também possui a instituição do complemento de teto que perfaz o montante de 100 milhões de recurso estadual que também está alocado no teto dos municípios que pode ser usado para o pagamento de extrapolamento de produção. Esse dinheiro, ao contrário dos 100 milhões de fontes federais que são atrelados à oncologia, esse recurso de fonte estadual não está atrelado especificamente à oncologia, mas pode ser usado pelo gestor para cobrir os custos com os atendimentos oncológicos também. Pode passar, por favor. É isso, essa deliberação 4083 que traz a programação dos 100 milhões de fonte estadual e a resolução 8591 que traz todo o regramento específico da alocação desse recurso de fonte estadual. Pode passar, por favor. Então, era isso, o cenário geral que a gente gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Obrigada. Eu agradeço, Luísa, que nós temos uma participação que está nos acompanhando aqui, lá de Divinópolis. O Jonatas Torraca, médico, radioterapeuta no Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis. Ele diz o seguinte, bom dia, não dispomos de rádio cirurgia em nosso serviço, precisamos encaminhar os pacientes para Belo Horizonte e atualmente somente o Hospital Luxemburgo tem recebido nossos pacientes. Tem dois questionamentos. Os pacientes estão demorando mais de 30 dias para conseguir realizar a consulta em Belo Horizonte. Como melhorar esse fluxo e se tem como ampliar o atendimento? Dois, a Comissão Municipal de Oncologia de BH aceita apenas os casos de radiosirurgia para o Sistema Nervoso Central. Já está bem estabelecido que há benefícios para outros sítios tumorais além do Sistema Nervoso Central. Isso precisa ser ofertado para os pacientes SUS. Pergunto, indago a Luís ou até a Lorena se podem contribuir aqui na resposta ao Jonatas? Essas questões de encaminhamento, de protocolo, elas devem ser discutidas com a Prefeitura de Belo Horizonte porque são critérios fixados pelo município. Nós temos a Comissão Estadual de Oncologia que pode ser acionada quando da dificuldade de acesso como está sendo relatada pelo município de Divinópolis para que a gente possa averiguar junto às comissões municipais de Oncologia o que está acontecendo e a gente possa ter mais detalhes sobre os casos apresentados. Aqui é mais uma evidência, uma constatação que eles não dispõem do serviço em Divinópolis e que encontram essa dificuldade de fazer o deslocamento, de fazer o encaminhamento dos pacientes, eles dependem aqui da região de Belo Horizonte e mais uma evidência que nós temos que fazer mais investimentos e eles poderiam muito bem ser tratados talvez lá em Divinópolis mesmo, mas se forem encaminhados para cá ter a garantia de um bom atendimento também. Então, deixo aqui o questionamento e nós vamos guardar. Viu a sua indagação aqui, Jonatas? Jonatas Torraca, que é o médico radioterapeuta, vou guardar comigo e a gente vai procurar o contato. Ele não deixou o contato aqui que eu quero acompanhar de perto aqui esse problema enfrentado pelos pacientes de Divinópolis para que a gente possa melhorar esse fluxo e garantir o atendimento que é um direito deles. Eu posso deixar aqui o e-mail da CEL? Sim, pode sim. É c-o-c-e-o-arroba-saúde.mg.gov.br. Você quer falar alguma coisa? Do ponto de vista dos prestadores, deputado, nós não possuímos porta aberta para os nossos serviços. Então, de fato, todo o recebimento de novos casos se dá através da Comissão Municipal de Oncologia. Nós possuímos oferta de vagas abertas para a comissão, mas não existe uma grande demanda disso, muito pelo contrário. A gente tenta captar novos casos vindos do município ou das regiões pactuadas conforme a deliberação 2854, mas não existe essa demanda externa. Mediante as colocações que são da comissão, eu acho que é válido a gente discutir isso. Eu agradeço a Luísa, a Lorena, o Lucas, a Annelise, o Marcos, que já teve que se ausentar. A gente tem muitas questões em aberto aqui. Uma delas eu quero perguntar aqui à Luísa, se não há, eu acho que é importante elaborar, se há um procedimento para aquisição de novos aparelhos junto ao Ministério da Saúde por parte de Minas Gerais, que eu acho fundamental que a gente faça essa cobrança e o deputado Elton Prado, através da Comissão de Combate ao Câncer em Brasília, também faça essa cobrança junto ao Ministério da Saúde e que é necessário que tenha ações concretas do Estado para que a gente possa ampliar esse serviço e esse acesso em Minas Gerais. Nesse diagnóstico que nós fizemos, em abril, que foi até um pedido do Ministério da Saúde, foi solicitado que o Estado fizesse o levantamento da situação de todos os equipamentos de radioterapia do Estado. Nós repassamos um questionário eletrônico para todos os prestadores de Minas Gerais, inclusive Santa Casa Respondeu, Fundação Cristiano Varela, e nós repassamos para eles todo o quantitativo de equipamentos, as marcas e os anos também de cada um desses equipamentos, alguns deles já bastante antigos, alguns deles já obsoletos, então nós levamos a conhecimento do Ministério da Saúde e a situação de todos esses equipamentos no Estado de Minas Gerais. Não foi feita uma solicitação específica para a renovação desses equipamentos, mas a apresentação desse cenário foi feita para o Ministério. Ok, muito obrigado, Luiz, representando a Secretaria de Saúde do Estado, essa comissão depois vai solicitar, acho que é importante essas informações, que a gente ajude também nessa cobrança, acho que é necessário fazer uma união de forças, o que a gente não pode admitir é que o Estado realmente não tenha equipamentos necessários e que o paciente não tenha atendimento, não tenha acesso, nós precisamos trabalhar duramente para sanar essas questões. eu queria aqui deixar a palavra aberta para quem deseja fazer uma última consideração antes da gente finalizar nossa reunião, indago aqui aos convidados se desejam. Uma colocação que eu gostaria de fazer, deputada, é que não só estudar a questão da ampliação de equipamentos, mas nos preocuparmos com os que já estão obsoletos. no caso da Santa Casa de Belo Horizonte, nós submetemos um pleito pelo pronom para a aquisição de uma terceira máquina, isso não foi autorizado, e hoje nós já não estamos nem falando da terceira máquina, mas da garantia de mantermos duas diante do fim de vida do nosso acelerador linear Clinac. Então, eu acho que a nossa preocupação é ainda maior, é garantir o que se tem hoje diante desses equipamentos que já estão defasados, e o segundo passo é pensar em ampliação. Então, acho que isso é algo urgente, não tem como a gente postergar isso mais diante do comunicado da Varian, que é de 2019, do fim de vida desses equipamentos. Ok, muito obrigado, Lorena, o Lucas, a Annelise, deseja fazer alguma consideração? Eu acho que que é só importante a gente construir um entendimento de que todos nós, os prestadores de serviço, o Estado, os municípios, a federação, nós precisamos trabalhar pelo mesmo objetivo, que é prestar um serviço de saúde com qualidade àqueles que necessitam e, eu diria, têm direito a recebê-lo. Muitas vezes, os processos, a maneira como são discutidas as pautas, fazem parecer que nós estamos litigando e nós não estamos, que a nossa luta seja por atender lá na Santa Casa em Paz de Minas, a gente usa uma expressão que é assim, que a nossa luta seja por atender o homem na maca, aquele que está lá e já não tem outro recurso que não ser atendido. Então, acho que o olhar nosso tem que ser sempre para isso. é assim nós construímos a Santa Casa de Paz de Minas e eu espero que a gente possa, a gente chega para contribuir e fortalecer a saúde do Estado. Então, de novo, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Lucas. Nós temos aqui uma internauta, Sandra Freitas, mandou uma mensagem, acompanhando aqui a reunião. Eu tenho câncer de mama, diagnosticado no mês de julho, passei por cirurgia no dia 8 de setembro. Ela disse que precisamos de garantias pelo Estado onde o servidor contratado não tem. É uma mensagem que ela encaminhou aqui para a comissão. Obrigado, Sandra Freitas. Então, caminhando para a finalização da reunião, esse diagnóstico, o diagnóstico do Estado com relação aos equipamentos, a situação da radioterapia, rádio e cirurgia é importantíssima. Precisamos de informações não só de vocês que vieram aqui dos convidados, são informações importantes para realizar esse diagnóstico, por parte da Secretaria de Estado de Saúde, a Comissão de Combate ao Câncer da Câmara dos Deputados, através do deputado Elton Prado, está fazendo as visitas a todos os hospitais, já visitou cinco, foi na Santa Casa, da Né de Patos, na nossa região lá do Triângulo, Patrocínio, Uberlândia, o Elion Gotts, lá em Uberaba. Na próxima semana tem novas visitas, e todo esse diagnóstico levantado servirá de subsídio para a Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, que se encontra no Senado, e a partir desse documento, e de um marco legal, nós vamos fazer muitas cobranças para garantir o saneamento dessas questões. Equipamentos atualizados, manutenção dos existentes, retirada de funcionamento dos equipamentos obsoletos, ultrapassados, enfim, todas essas questões. Então, quero agradecer a participação de todos vocês. nós não temos quórum aqui para deliberar o requerimento, que é necessário pelo menos três deputados, mas farei a leitura e nós vamos deliberar na próxima reunião da comissão. Requerimento assinado pelo deputado grego da Fundação e com a minha coautoria também, que ele solicita o seguinte, excelentíssimo, presidente da comissão, extraordinário de prevenção e enfrentamento ao câncer, os deputados que subscrevem, requerem, nos termos do artigo 233, regimento interno, seja encaminhado ao secretário do Estado de Saúde pedido de informações sobre a existência de projetos para disponibilização de equipamento de radioterapia por fecho de prótons para ser usado no serviço de radioterapia no âmbito do SUS no Estado. Esse é um grande sonho nosso. Fazer o tratamento por prótons naqueles casos específicos é uma revolução extraordinária e não existe no Brasil ou a radioterapia por prótons. São poucos lugares no mundo que tem. Esse é o sonho de todo mundo e deveria ser um direito de todos serem tratados com o melhor equipamento disponível no mundo, que garante qualidade, tratamento eficiente, garante cura. Então, nós vamos subscrever aqui esse decremento, deliberar depois de minha autoria e do deputado grego da Fundação, para ser realmente uma meta. Nós estamos muito atrasados, nem os equipamentos convencionais estão à altura. Imagina só o tratamento por prótons, mas nós vamos perseguir esse sonho. E vamos, se Deus quiser, quem sabe, Minas Gerais inaugura isso num futuro não muito distante, espero, que seria realmente um grande passo e um exemplo para todo o país, a gente poder avançar na aquisição de equipamentos mais e cada vez mais avançados para o tratamento do câncer. Mas, enfim, agradecendo a todos os participantes, convidados, convidadas, do público presente, que nos acompanham pelos canais também de comunicação da LMG, eu encerro essa reunião, determino a lavratura da ata, encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos e todas. É isso, gente.